Fala galera, estamos começando mais um GolCast com o Educador Financeiro, é o nosso convidado de hoje, Matheus Nogueira. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, que hoje o papo vai ser bravo, vocês vão aprender a investir em 15 minutos por mês, para passar a fórmula ainda, gente. Estou te falando que o cara te acompanha, galera, muito prazer ter vocês aqui em mais um episódio de hoje, uma honra aqui, o cara que eu posso chamar de amigo, que já trabalhei junto, que acompanho até hoje já há bastante tempo, então, Matheus, um prazer, e para começar eu sempre gosto de pedir para o nosso convidado fazer uma breve introdução, para quem não te conhece ainda e está te conhecendo por aqui. Prazerzado estar aqui também, maneiro trocar essa ideia, reencontrar o Felipe, peguei um bom trânsito, mas é sempre bom estar trocando essa ideia, Felipe, sempre parceiro, bom estar conhecendo o Gabriel também. Prazer a todo mundo. E, cara, uma introdução, aquele falar de mim em pouco tempo, deixa eu pensar, você estava até perguntando aqui para mim, né, o que é ser educador financeiro, ser influência de finanças. Cara, o que eu faço hoje, assim, tentando resumir, eu gosto muito de dizer professor mesmo, sabe? A gente, normalmente, fala professor, é meio subvalorizado, né, principalmente no Brasil, é. Mas, acho que nada mais é do que professor de investimentos. Então, hoje é isso, né, acaba tendo muito mais coisa por trás, né. A gente vai chegar nisso. Quando a gente fala de ensinar alguma coisa, tem muito mais complexo do que só estar ali dando aula. Mas, hoje eu tenho um curso de investimentos, Então, a gente tem uma empresa de educação financeira que ensina as pessoas a investirem, tanto com conteúdo gratuito, quanto com conteúdo pago, nessa missão aí de levar um pouco de clareza sobre investimentos. E conta aí pra galera, mano, qual foi a sua trajetória pra você começar a se ensinar nesse mundo? Cara, eu comecei, tem duas etapas, assim, né, de quando eu investia pra mim próprio, isso sempre fez parte da minha vida, eu comecei a investir, eu tinha 17 anos. Eu comecei bem, mano. Há muito tempo, mas foi, era até engraçado, porque, tipo assim, eu trabalhei no ensino médio inteiro, tipo, 16 anos fazendo estágio na prefeitura, e aí eu lembro que eu até ficava, estágio na prefeitura é aquela parada que você faz, você tá abaixo de absolutamente tudo. Então, o que eu fazia era ficar entregando ofício, memorando, entregando papel de um lugar pro outro. Eu lembro direitinho, que nem o que eu chamava até dos meninos dos papéis. Ficava andando do lado pro outro, entregando na cidade. E aí eu juntei uma graninha, tipo, no primeiro ano, trabalhei no primeiro ano do ensino médio, no segundo, sempre fazendo estágio, e aí, pô, abrindo mão de umas paradas, né, trabalhei pra abrir mão de umas paradas. E aí, mas aí eu tinha um sonho, juntando essa graninha, de fazer um mochilão na Europa. Cara, eu lembro dessa história, quando a gente tava fazendo lançarino. Você me perguntou, né, por que você começou? Conta um pouco dessa história, como é que você começou? Essa é, tipo assim, inconsciente, né, porque... E aí eu tinha essa vontade. Só que é, tipo assim, não sei de onde saiu isso, porque a minha família não tinha saído nem do estado. Meus pais nunca tinham viajado nem pra lugar nenhum. A gente morava numa cidade muito pequena, né, morava em Coatiz, então é uma cidade de 13 mil habitantes, a cabeça muito fechada de todo mundo, mas eu tinha isso na cabeça. Vi um documentário lá, falei, irmão, eu quero fazer isso, eu quero fazer esse mochilão aí. Aí eu fiz os... Trabalhei esses três anos, fiz estágio esses três anos, juntei uma graninha. Falei, pô, essa grana ainda não dá e eu não quero viajar agora, porque aí eu prestei vestibular. E aí eu entrei na faculdade, passei em engenharia e aí falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar esse dinheiro parado, eu vou investir esse dinheiro. Já sabia que existia como fazer isso, deixar um dinheiro ali, ele render um pouquinho mais. Aí falei, pô, vou investir esse dinheiro e daqui a dois anos, quando eu for viajar, eu vou tirar, vai ter um pouco mais. E aí eu consigo viajar. Tinha seis mil, seis mil e cento, eu lembro até o número, seis mil e cento e trinta e cinco reais, foi o que eu tirei. Mas eu investi, tipo assim, seis mil reais, que eu juntei nesse, pô, trabalhando pra cacete, entregando papel pra um lado e pro outro. Aí, cara, fiz isso, fui no banco, não tinha o que fazer, fui no banco, até com o meu pai, entreguei o dinheiro pro gerente, falei assim, cara, quero investir pra viajar daqui a dois anos. O cara falou assim, irmão, tem um investimento aqui que é sensacional. E o cara é simpático pra cacete, os caras bem vestidos, simpáticos. Compra muito, é, compra muito fácil. Ele falou assim, não, esse daqui, cara, melhor, melhor que você pode fazer, ideal pra você. Era um seguro de vida, um negócio nada a ver. Aí eu falei, vambora, não sei nem o que eu tô fazendo, vambora, coloquei o dinheiro lá. E aí, cara, quando passou os dois anos, eu fui tirar. E já fui tirar o dinheiro já feliz, né, irmão? Falei, pô, vou tirar, já tava olhando o roteiro, tava com tudo certo. Fui tirar, tinha, eu tinha botado seis mil, dois anos depois tinha seis mil, cento e trinta e cinco. Tipo, o que você encontra. Aí eu fiquei bolado, fiquei, caramba, não é possível, cara. E aí eu já tava fazendo engenharia. Aí eu falei assim, pô, vou ter que aprender essa porra, vou ter que aprender a investir. Não tem jeito, porque, tipo, não posso ficar a vida inteira dependendo desse cara. Percebi que não dava pra ser daquele jeito. Aí, falei, pô, beleza, vou ter que aprender a investir. E como eu tava fazendo engenharia, eu nunca tinha estudado inglês na minha vida. Não falava inglês, porque escola pública, eu estudava sempre escola pública. Escola pública, o professor de inglês tinha, um ano tinha, ficava três anos sem ter professor de inglês. Então, não sabia nada. E aí, o que eu sabia era de jogo, né, de joguinho na internet. Então, nada não, eu sabia, eu sabia até bem o inglês, mas só do joguinho ali. Aí eu falei assim, pô, eu tenho que aprender inglês pra quando é engenharia, pra conseguir um emprego quando eu sair, até pra conseguir estágio, e tenho que aprender investimento. Aí eu falei, pô, eu vou começar a estudar investimento em inglês. Aí comecei a ler os livros lá de fora, tá ligado? Foi juntou muito o agradável, né? Aí já, e eu tive sorte, né, sempre tenho uma parcela de sorte também, porque o primeiro livro que eu peguei, tipo, muito coincidentemente, eu fui, tipo, na biblioteca da faculdade e fui pegar um livro de investimento. Aí era investidor inteligente. Ah, sim, é. Livro bem, é o livro que é a base do Warren Buffett, que é o maior investidor da história. Mas assim, tudo tem até um toque de destino ali também, né? Porque você imagina, se eu tivesse pegado o primeiro lá, era um livro de trader, sei lá, tá ligado? Não tem... Mas eu tive sorte, porque aí esse livro foi sensacional. Então esse foi o primeiro contato com investimento de verdade. Investindo. Aí eu fiquei 10 anos investindo, tipo, faz 10 anos que eu invisto, né? Eu tô com 27 agora, faz 10 anos já que eu invisto. E aí, esse foi o meu contato com os investimentos. E, pô, e aí as coisas deram certo. Tipo, assim, eu vi que os investimentos começaram a dar certo, comecei a aprender e comecei a fazer isso da maneira certa. Só que eu nem pensava em, tipo, trabalhar com isso, sabe? Eu sempre gostei de fazer engenharia. Fiz engenharia, engenharia de produção. E eu sempre fui apaixonado por engenharia. Gostava muito. E aí, cara, só pra fazer, resumir essa transição de aplicar pra começar a ensinar. Primeiro que eu comecei a não só aplicar, eu comecei a aprofundar muito. Porque eu percebi, quando eu tava trabalhando como engenheiro, entrei numa multinacional, fiz um... Entrei como estagiário, e aí subi, virei analista, engenheiro, sênior, júnior, pleno, então eu tava como engenheiro sênior. E eu percebi, assim, eu olhava pro cara que era o gerente master, assim, abaixo do diretor, ele ganhava, tipo, assim, 2 mil a mais que eu. Aí eu olhava pro diretor, ele ganhava, tipo, 4 mil a mais que eu. Então, assim, eu vi que ali eu tava muito próximo do teto. Aí o que eu pensei? Eu falei assim, cara, minha cabeça era muito lógica. Eu penso as coisas muito lógicas. Falei, irmão, o que eu vou ter que fazer? Pra eu chegar nesse gerente, eu tava num cargo ali já bom, um dinheiro sênior, era o maior cargo ali dentro da engenharia. Mas, pô, pra eu ganhar mais, pra eu virar aquele gerente, eu ia trabalhar mais uns 10 anos. Ficar mais uns 10 anos trabalhando, me dedicando, pra ganhar 2 mil a mais. E eu ia fazer isso, minha cabeça era isso. Ficar 10 anos ali, melhorando, ganhando um aumentinho, aumentinho até, pô, ser promovido pra ganhar 2 mil a mais. Só que eu percebi que, tipo assim, se eu aumentasse, se eu melhorasse 1% aqui na rentabilidade dos meus investimentos, no longo prazo eu ganhava muito mais que isso, tá ligado? Então, assim, o esforço, ele começou a, na minha cabeça, fazer assim, cara, faz mais sentido você investir agora, nesse momento. E é óbvio, primeiro eu investi na base de conseguir ganhar dinheiro como engenheiro. Mas, naquele momento que eu tava, fazia muito mais sentido eu investir o conhecimento, investir o conhecimento em aprender a investir melhor. Entendi. Aí eu comecei a aprofundar. Aí que eu fui pra fora estudar investimento. Aí que eu comecei a meter a cara, fiz todos os cursos. Mas só, te cortando aqui e voltando, você chegou a viajar pra Europa mesmo? Você conseguiu fazer um multilão? X! Ah, X! Tem que terminar feliz, tem que terminar feliz. Terminar feliz, foi maneiro demais, uma das melhores viagens da minha vida. Mas aí foi uns dois anos depois, tá ligado? Aí eu fiz, tirei esse dinheiro, aprendi a investir, investi esse próprio dinheiro, juntei mais um pouquinho que eu tinha e fui. Maneiro demais. Então, tipo, acho maneiro você falar isso também, porque tem muita gente que acha que você vai ficar rico investindo. Tipo assim, cara, eu vou, tô aqui, eu ganho tal, vou investir na bolsa e eu vou ganhar dinheiro com isso. Tipo, não serve pra isso. É, é muito mais montajoso você trabalhar numa coisa que te dê mais dinheiro do que você ter aporte pequeno. Cara, essa é a principal chave dos investimentos, sabe? Essa é a principal coisa que muda. É porque a galera tá chutando, tem muita gente que provavelmente ainda não investe ou tá começando a investir, porque a galera é mais nova. É bom você explicar isso. Não, essa é uma pergunta muito boa, porque essa é a principal mito dos investimentos, tá ligado? A maneira mais fácil de você fazer besteira investindo, de você perder dinheiro investindo, é você achar que os investimentos, você vai ganhar dinheiro com investimento. Não vai. Investimento não é feito pra isso, entendeu? E o problema é que tem muito marketing forçando pra isso, porque todo mundo quer ganhar dinheiro com alguma coisa. Mas investimento não faz você ganhar dinheiro, ele faz você multiplicar o dinheiro que você já tem. Então, se você investe mil, você vai multiplicar aqueles mil. Se você investe dez mil, você vai multiplicar os dez mil. Então, o aporte é um pilar ali. É aporte, o valor, que é a qualidade dos ativos que você investe, e tempo. Não tem segredo. Então, quanto mais você investir, mais você vai tirar. E aí, essa é a primeira parada que muda. Porque quando você para de achar que você vai ganhar dinheiro com investimento, que você vai só multiplicar aquilo que você tá colocando, você usa como algo auxiliar na sua vida. E aí, você não fica querendo mexer o tempo inteiro, não fica lendo notícia, não fica querendo ler gráfico, fazer day trader e etc. E aí, acaba fazendo você ter um rendimento muito maior. Eu entrei com essa cabeça. Eu comecei a investir com 18 anos e eu falo, cara, se eu aportar tanto, eu ficava fazendo o cálculo de quanto eu ia ganhar um milhão. Tipo, se eu aportar tanto, quando eu tiver tantos anos, eu vou ter um milhão, não sei o que. Eu começava a ficar que nem um maluco, todo dia. Eu vendo podcast de notícia. Você que caiu, você que subiu. Aí, depois, tipo, eu fui pegando mais maturidade e tal. Eu fui vendo, tipo, não é assim o jogo, é que nem você falou. Que, tipo, você tem que ganhar melhor pra você conseguir ter um aporte melhor e assim investir melhor. O que eu lembro também, que era melhor a gente fazer, a gente fez estágio junto, né? Uma época que a gente ficava abrindo o home broker no estágio, então, quando eu estava e ficava acompanhando, a gente fazia direto. Porque a gente começou a se aproximar falando do seu investimento. Então, a gente começou a trocar ideia, falava, pô, primo rico, não sei o que. Aí, logo depois, eu comecei a trabalhar com o Chico. Aí, eu falei, ele começou a acompanhar também. Então, sempre tem essa conexão. E um ponto maneiro que eu quero entender, tipo assim, quando que você partiu do momento que você estava ali? Você estava como engenheiro ganhando um valor X, e aí você teve essa virada de chave de perceber que se você tivesse aplicado aquela grana e continuasse aplicando por um determinado número de tempos, você ia ganhar muito mais do que o seu maior cargo. Exatamente. Só que hoje você não faz mais isso. Então, tipo, a virada de chave pra você perceber, cara, eu consigo, tipo, que você começou a ensinar mais ou menos há quanto tempo? Ensinar de fato? Cara, ensinar, assim, informalmente, há, tipo, uns 5 anos, assim. Desde que você começou, praticamente. É, na verdade, assim, os primeiros 5 anos eu fazia ele muito pra mim e a galera não tinha muito interesse. Mas, assim, há uns 5 anos atrás a galera já começou a ter interesse. Então, eu fazia sempre o famoso trabalho depois do trabalho. Então, eu fazia, tipo assim, uma consultoriazinha. Às vezes, quando eu era amigo, parente, eu nem cobrava nada. Mas aí, tipo assim, uns 4 anos pra cá, começou a realmente ser uma consultoria, pô. Mas sempre de gente conhecida. Sempre algum amigo falava assim, pô, tem como aí você ver minha carteira de investimentos aqui comigo e tal? Sentava, vi e tal. Só que começou a dar muito certo. Aí que vem a virada chave de, tipo, de aprender pra ensinar, sabe? É, porque teve a criada, tipo, a hora que você criou o método. Sim. Que é o método do investidor de verdade. Então, tipo, eu quero saber em qual momento você estava ali, engenheiro, trabalhando e tal, e você já estava investindo e não estava pensando, cara, eu preciso continuar fazendo isso pra eu poder ter o resultado que eu quero ter. Exigir independência financeira e tudo mais. Liberdade financeira, né? E, assim, você parou. Cara, acho que eu tenho conhecimento suficiente pra desenvolver um método, que na real é o que eu já faço, e poder replicar isso pra alguém. Tipo, como é que foi? Isso é massa. Isso é massa porque, cara, tem um... Eu estava até vendo agora. Eu vejo essas... Tem umas manias, né? Eu, todo dia, todo dia 27 do mesmo mês, eu vejo os mesmos vídeos. Eu tenho, tipo, quatro vídeos que eu vejo todo mês. É coisa esquisita mesmo. Coisa de gente estranha. Mas eu faço isso. E um deles é um do Steve Jobs, que é uma palestra que é Connecting the Dots. Ah, a gente falou de Santo no almoço. Sensacional, cara. É absurdo. Sensacional. Vamos começar, não? Cara, basicamente o que ele fala é o seguinte. Ele fez, tipo, uma das coisas que ele faz na faculdade lá era caligrafia. E aí ele pegou, era algum estágio, alguma parada que ele fazia de caligrafia, só que não fazia sentido nenhum. Ele falou, pô, eu fazia caligrafia, eu tenho certeza que aqui eu não ia agregar nada na minha vida. Mas eu fiz caligrafia como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Então eu aprendi tudo sobre como fazer um design melhor, da letra, de escrita e tal. E fiquei muito bom naquilo. E terminei. Falei, nunca mais vou utilizar isso na minha vida. E depois fiz outra parada, fiz outra parada, não sei o quê. E aí quando ele criou a Apple, ele era um bando de cara ali que sabia muito de programação, que tinha noção nenhuma de designer. E ele foi, com a noção de caligrafia dele, ele criou o designer, tipo, totalmente diferenciado, com base na caligrafia, em Sanskrit, lá, tipo, na forma das letras, tá ligado? E o designer foi um diferencial absurdo da Apple. E aí ele fala que, tipo assim, qualquer coisa que ele faz na vida, qualquer coisa que você faz na vida, tem que fazer bem feito pra cacete, porque uma hora os pontos vão se ligar. Mesmo que você ache, caramba, isso daqui não tem relação nenhuma. Pô, quando você vai usar caligrafia, cara, o negócio é muito... Mas mesmo assim, uma hora aqueles pontos vão se ligar. E aí foi exatamente isso, cara. Por quê? Não que eu achava que não fazia sentido, mas eu era engenheiro de métodos. Eu entrei nessa... Eu posso até falar o nome da empresa, porque eu só tenho coisa pra falar boa, então não tem a chance de tomar um processo. Eu não comentei isso, é. Não tem a chance de tomar um processo. Mas é porque eu só tenho coisa boa pra falar mesmo. Mas eu entrei como estagiário na Michelin. Michelin é líder de pneu mundial. E eles têm um segmento muito forte lá dentro, que é a engenharia industrial, que é a engenharia de método. Basicamente, eles estão... Existe esse setor lá, foi uma das primeiras indústrias no mundo que implementou isso, então tem uma cultura muito forte lá dentro mesmo disso. E aí tem uma escola de formação só de engenheiro de método. É bizarro, é maneiro. Então eu entrei como estagiário, como engenheiro de método. Então eu era estagiário de engenheiro de método, eu virei analista de engenheiro de método, de engenheiro júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior. Então eu passei por tudo lá dentro, sempre fazendo a mesma coisa. Sempre criando e otimizando o método. Era tipo o que eu sabia fazer, identificar padrão e aplicar o método pra otimizar alguma coisa. Isso que eu fazia e que eu gostava pra cacete fazer, eu gosto muito de fazer. Inclusive fez eu crescer rápido lá dentro por conta disso. Tipo assim, eu cheguei muito rápido em engenheiro sênior. Normalmente demora que 10, 15 anos. Eu cresci muito rápido lá dentro, eles me deram muita oportunidade, sou grato demais. E eu gostava muito, então eu fazia bem, me dedicava muito por gostar. E aí olha que doideira, eu aprendi método. E fiz formação, fiz uma das melhores formações do Brasil de Greenbelt, de método de otimização. Aí fui credenciado Greenbelt. Então tipo assim, foi tudo minha cabeça já moldada pra pensar método. Pô beleza, qual que é esse passo 1, qual que é o passo 2, o que eu preciso fazer pra padronizar algo, pra ser replicável. Então eu me especializei nisso. Investimento é em paralelo. Planilha pra cacete. É, exato. Eu lembro dele, cara. Das planilhas, né? Ele tinha planilha pro dia dele. Eu baixei. Não, planilha dele pessoal, tipo assim, hora de tomar açaí, hora de treinar. A planilha na açaí. Eu tenho a planilha. Eu tô falando que é esquisito, cara. A planilha é muito prática, mano. Não, é, mano. A planilha é muito boa. Excel é bizarro. E eu fiz, pô. Botei lá, pá, pá, pá. Já sai. Eu tava doidão, parando de investimento, achando que ia ficar rico. Eu tava com o mindset errado, mas tipo assim, querendo fazer o certo, né? O pessoal ainda mais novo, começa com essa ânsia. Aí eu, pô, botava lá, cara, muito simples. Você clicava no botão, fazia tudo. É. Mas é isso, porque isso foi o know-how também de engenharia. Tipo, de ter um método e de saber muito, de mexer muito com Excel. Sempre gostei muito de Excel. Então, nessa parte de métodos lá, você como analista, depois engenheiro, sênior e tal, você ensinava também? Então, por exemplo, você tinha, você, sei lá, gerenciava um setor que você tinha que ensinar um método que você... Mais ou menos. Porque eu lembro que ele viu umas fotos suas, tipo, dando aula, palécia, essas coisas assim. É, o que aconteceu, são duas coisas, duas coisas que... Mano, é muito Connecting the Dots, esse discurso, cara. Isso é irado. Se você não assistiu, você tá vendo isso daqui, não para agora, não sai agora. Espera um pouquinho. Mas anota no caderninho e assiste depois. Steve Jobs, Connecting the Dots. Eu vou deixar na descrição do vídeo logo mais fácil. Por quê? Olha que doideira, você falou, tipo, de ensinar. Eu não... Tipo, lá na Michalão, o que eu fazia? Não a parte de ensinar, mas a parte de falar, de comunicar. Eu me dei bem lá, cara. Uma das coisas que eu me dei bem foi que eu entrei meio que numa... Foi... Não tem como a gente ignorar as sortes da vida. Não tem jeito de falar. Não tem jeito de falar. Tem um livro que fala Iludidos pelo Acaso, que fala exatamente isso. Então eu dei sorte, tipo, eu entrei como estagiário de engenharia em uma época que... A Michalão cortou todos os estagiários da fábrica. Redução de custo. Estava no meio de uma crise. O Brasil meio... Meio balangando da economia, vendendo pouco pneu. Eles cortaram todos os estagiários. E aí o diretor da fábrica falou assim, não vai cortar os estagiários em engenharia industrial. E a França não entendeu. Falou assim, não, é todos. Ele falou assim, não, cara. Esses estagiários, eles se pagam. Eles reduzem mais custo do que a gente paga pra eles. Então eles vão ficar. Aí a central da França falou assim, então tá. Então você, como diretor da fábrica, se pagam. Então o normal é se entrar como estagiário numa empresa do tamanho da Michalão, você não tem contato com o diretor industrial. É o cara mais foda do lugar. Só que como ele tinha que provar isso pra França, eu já entrei, a gente já entrou, eu e a outra estagiária, e a outra estagiária, a gente já entrou com contato direto com eles. Com ele. Porque ele tinha que dar um projeto pra gente pra gente se provar. Mas onde isso vai chegar da comunicação? Que ele era francês. E aí vocês lembram que eu acabei de falar do meu inglês? Meu inglês era muito ruim. Mesmo lendo ainda, ainda era muito ruim. E aí a gente foi pra primeira apresentação pra ele. E aí meu chefe até falou pra mim, falou assim, cara, eu demorei 10 anos de fábrica pra conseguir apresentar alguma coisa pra um diretor industrial. Vocês estão tendo a chance de fazer isso com um mês e 15 dias. Então, tipo assim, não desperdiça isso. E aí, pô, treinei o inglês pra caramba, gravei a parada, daí fui apresentar. Em resumo, a apresentação foi uma merda. Me arregaçou, me arregaçou. Mas o cara era muito rigoroso. Mas me arregaçou, tava muito ruim mesmo. Me arregaçou porque tava muito ruim, porque eu não tinha experiência nenhuma. Minha forma de comunicar como que eu apresentava as coisas era fruto da faculdade. A gente aprende a montar slide pra faculdade, que aquilo não existe no mercado. Qualquer lugar que você for, qualquer empresa que você for, você apresenta um slide igual você apresenta na escola e na faculdade, o negócio vai te amassar. Porque ninguém quer saber aquilo. Ninguém quer saber, aí que começa a parada da apresentação, de como moldar. O que as pessoas querem saber é o seguinte, o que você tá mostrando, que recurso, onde você vai chegar e que recurso você precisa. Acabou. Era isso que ele queria ver na apresentação, ainda mais no diretor industrial. O tempo do cara é muito caro, a hora do maluco é cara. Então ele queria que mostrasse assim, olha, eu tô falando de tal assunto, a proposta que eu vou mostrar é pra chegar em tal redução e pra isso eu vou precisar do investimento tal. Acabou. Então assim, ter síntese e ter clareza e direto ao ponto. E eu com 15 slides explicando a história da dona carochinha, tá ligado? Como se ele não soubesse. Aí ele me arregaçou e aí entrou em duas coisas isso. Primeiro que ele me arregaçou e me fez estudar, me fez me aprimorar em conseguir transmitir a informação, porque eu falei, cara, eu tenho que ser muito mais síntese. Isso fez uma diferença gigantesca, porque o que eu ensino hoje, pô, eu... Que dê teu ponto. É. Você pega uma aula na minha, a aula tem, pô, você pegar do curso, então, do investidor de verdade, as aulas são tipo de 15 minutos no máximo. E aí eu sempre, sempre a sequência, até na aula ao vivo, não sei se já assistiu alguma, mas na aula ao vivo eu coloco. O que, como, quando, por quê. Acabou. Aí depois assim, pum, 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 direto ao ponto e acaba. E aí qual é a parada? Ele me forçou a fazer isso. E além disso, a parada em inglês, essa é uma história boa, porque a menina que entrou comigo, ela era muito boa. E querendo ou não, não tinha uma competição direta, estabelecida, falando assim, vocês são competidores, só um vai efetivar. Mas, pô, é óbvio que vai ter a comparação, né, mano? É óbvio que vai ter a comparação. Nós dois entramos no mesmo cargo. Pô, os nossos dois engenharia. Os dois únicos estagiários da fábrica, óbvio que eles iam comparar. E aí, cara, a menina arregaçava no inglês. Mas arregaçava, a mulher morreu fora, tá ligado? A mulher morreu fora. E tipo, eu era no, até nas qualificações assim, quando eu entrei, eu falei, mano, por que que eu entrei nisso daqui? Porque, já pulando num assunto pro outro, né, mas só pra contextualizar, porque, quando eu entrei, tipo assim, a galera foi se apresentando, né, aí tinha uma mesa, uma mesa igual a essa que é gigante, uma mesa redonda. assim, já que tinha uma porrada de gente na minha vez, essa menina, todos os candidatos na mesa também. Não, e essa menina que entrou comigo, ela era muito boa, eu tenho contato com ela até hoje, ela tava sentada, tipo, dois antes de mim, assim, aí veio uma falando assim, ah, eu fiz intercâmbio pra Irlanda, aí eu trabalhei numa fábrica de cerveja, desenvolvi uma embalagem que reduziu 30% do custo, e fiz um robô no fight, que ganhou o campeonato, não sei o que. Aí essa menina que entrou comigo, ah, eu fiz intercâmbio pro Canadá, e aí participei também da Pulso Consultoria, a gente fez uma consultoria pra Ambev, que diminuiu 20% redução de custo com iluminação, e não sei o que, e fiz um projeto de um robô biônico, tá ligado? Um baraço mecânico. Aí todo mundo falando isso, ele chegou em mim, eu falei assim, Matheus da UERJ, prazer aí pra todo mundo, tá ligado? Não tinha nada. Só que era nessa, tava na prefeitura, no papel. Exatamente. Experiência dele. E ia falar assim, pô, então, entreguei os papéis na prefeitura, e com a Tis, tá ligado? Era isso, não tinha essas paradas. Exato. E aí, e a menina, então assim, tem oportunidade também. É, não, mais ou menos, né? Tem oportunidade que a gente até tinha na faculdade, mas, pô, você acaba não, essas paradas assim, eu achava que não era muito pra mim, que não era, esse negócio, ah, pô, negócio de desenvolver, um negócio científico, pô, eu falava, cara, não é nisso que eu quero trabalhar, então não vou me aprofundar nisso. Talvez hoje eu pensasse diferente, mas, pô, na faculdade ali, também, também já foi, é, queria curtir também, tem aquela, pô, novo pra cacete, novo pra cacete, aí, a mensagem do podcast, não, não participe de projetos científicos, fuja, você que está assistindo, vai à faculdade, fuja de empresas júrias, ao contrário, pelo amor de Deus, não interpretem mal, participem da porra toda, que tiver oportunidade, vale a pena sempre. Só não entra em empresas júrias. Connecting the dots, Connecting the dots. Não dá não, furada. Eu não fiz nada, tô aqui, aí, cara, então essa menina era uma dessas, e ela falava muito bem inglês. Aí eu falei, irmão, é comparável sempre. E francês, francês não gosta de falar inglês. Mas ela mentiu francês também, né? Não, ela falava só inglês, mas inglês muito bom. Mas era assim, perfeito inglês dela, e óbvio, ela ficava no inglês, porque o inglês meio que, a Michelin, ela começou a adotar, como é uma multinacional, adotou o inglês como a língua padrão ali, mas a cultura francesa, Michelin é uma empresa francesa, irmão, o francês não gosta de ouvir inglês, não gosta de falar inglês. Eles são patriotas pra cacete, eles são patriotas pra cacete. Não, mano, tem que, pô, falar a língua de, pô, dos Estados Unidos, como assim, mano? A gente tem o francês, tá ligado? Então eles não gostam nem de falar, nem de ouvir. Então sempre quando você fala em inglês com eles, eles entendem, eles falam com você, mas com a cara, tipo assim, pô, tô me adaptando a você, você que tinha esse adaptamento, tá ligado? Aí eu percebi isso, e percebi que já tinham falado isso, né? Ele, esse diretor industrial, que era francês, ele, inclusive, ele ouvia inglês, mas quando ele falava alguma coisa assim, falava em francês, tipo, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, dá seus pulos e aprende. Aí, mano, aí eu pensei, quando eu ouvi isso, eu falei assim, cara, eu tenho duas opções aqui. Uma opção é eu melhorar meu inglês, pra tentar ficar com o inglês bom igual o dela. Falei, irmão, pra eu chegar no inglês bom igual a dessa menina, eu vou demorar 10 anos. Não vou chegar, não tem como. Aí eu falei, tem um jeito de eu não ser comparado com ela. Eu aprendi francês. Tá ligado? Aí eu falei, mano, vai ser esse o caminho. Cheguei na sala e falei assim, alguém aqui conhece professor de francês? Aí o cara falou assim, ah, conheço e tal. Aí eu liguei pra mulher e falei assim, no mesmo dia, isso era no dia que eu apresentei pro cara. Quando eu saí, tendo tomado no esporte, saindo até perdido da sala. É ruim demais. Ele esclachou a apresentação e também, tipo, claramente não viu que o inglês não era bom. Aí eu saí da sala e falei, mano, não deixasse me abater não. Aí perguntei se alguém tinha, ah, tem uma professora de francês que inclusive fica aqui na Michelin. Então ela tem uma parceria aqui, você pode pagar pra ela e fazer aqui mesmo. Faz no intervalo e tal, depois do horário. Falei, beleza, passa o nome dessa mulher. E ela fazia uma vez por semana e era caro uma vez por semana. Aí eu liguei pra mulher, ela falou, ah, uma vez por semana é tal preço, já era muito salgado. Aí eu falei assim, não, eu quero quatro vezes na semana. Quanto você compra quatro vezes na semana? Ela falou, quatro vezes na semana? Eu falei, quatro vezes na semana. Aí eu falei assim, quatro vezes na semana é mil e duzentos reais. Meu salário de estagiário era mil e duzentos reais. Na verdade era menos, tinha uns descontos. Aí meu salário, tipo assim, ia pra mil e cento e pouquinho, tá ligado? Na bolsa de estagiário. E o curso dava mil e duzentos. Aí eu falei, tá bom, fechado. Eu tinha um valor que eu recebia da faculdade porque eu entrei como, consegui um benefício de escola pública, porque se eu devia ter escola pública, aí eles davam esse apoio, tá ligado? Na faculdade, a própria UERJ. Era uma bolsa lá de trezentos, quatrocentos, que ajuda pra cacete. Então eu meio que sobrevivi com aquilo. passagem à prefeitura dava. Então, pô, meus pais também, quando precisavam, ajudavam com alguma coisa. E aí, eu trabalhei, tipo, pagando pra trabalhar nos dois meses. Aí na primeira vez, pagando pra trabalhar, pagando mil e duzentos pra aprender francês e mil e recebendo mil e pouco. Só que, pô, imagina, tô dando meu salário inteiro pra aprender a parada. Então, mano, entrei de cabeça, entrei de cabeça. Aí era uma apresentação por mês. No mês seguinte... Tu meteu em francês já. Tinha em francês. Pô, mas francês é difícil pra caramba, cara. Só que qual é a parada? Óbvio que eu não sabia francês. Só que, pô, eu, há 20 anos, achando que, pô, garoto... Vou falar. Super herói. Eles apreciam pra cantar a falar. É, não, aí, você já matou, você já matou a parada. Mas falei, pô, achando que era bom pra caramba em tudo, falei, olha, estou voando em francês, falam muito. Ih, pode perguntar aqui. Só que o que eu fiz? Eu gravei a apresentação inteira, como falava. Se ele perguntasse pra mim assim... Que horas são? Se a apresentação falasse assim, 1 mais 1 é igual a 2. Se ele perguntasse pra mim, eu falava isso. E se ele perguntasse exatamente pra mim, quanto é 1 mais 1? Falava. Eu não entendi. Não entendi. Era assim, eu tinha gravado a parada pra eu ir falar, tá ligado? Então, se ele perguntasse alguma coisa, eu ia cair já. E aí, fiz em francês. Só que aí, já fiz com método. Eu entendi o que o cara queria. Aí, peguei um método que era dentro da própria Michelin e mostrei. Falei assim, esse daqui é o método que eu vou aplicar, esse daqui é o resultado esperado e aí esse daqui que é o recurso que eu preciso. Tipo, 3 slides. Em francesinho. Tudo em francês. Bravo. Aí, mano, só que aí ele perguntou uma parada. Quando ele perguntou e eu entendi, aí eu cresci muito. Falei, caraca, eu tô muito grande, irmão. Eu entendi o que esse maluco falou. Aí eu comecei a falar. em francês. Explicando pra ele. Falando, falando, explicando tudo que ele perguntou, tá ligado? E tipo, falando um tempão assim. Aí ele perguntou, eu tô parado e eu conversando com ele. Eu falei assim, irmão, eu estou muito grande em francês. Aí terminei, aí ele olhou pro meu chefe assim, o maneiro foi, quando eu falei a primeira palavra em francês, quando eu me apresentei, eu falei, bonjour, ele já olhou, tipo assim, esse moleque não vai falar francês aqui não. Ele não vai meter a sombra. E qual que era a parada? Só que nem fala português direito, porra. E qual que era a parada? Os gerentes, os gerentes não falavam francês. Tipo, tinha dois gerentes da equipe de direção de sete pessoas, tinham dois que falavam francês. Você vai perder o cenário. Você faz, era vídeo, né? Não, presencial. Ah, o cara, ele ficava na fábrica? Uhum. Ah, achei que ficava lá na França. Não, era o francês que mandava aqui, era o diretor da fábrica. Mas presencial e muito mais gente assistindo. Não, nesse era assim, era eu, ele, que era o diretor, o meu chefe direto, que era o chefe da engenharia, e tinha um, tipo, o cara que era o gerente de qualidade, que a Michelin foca muito em qualidade, então o gerente de qualidade era um cara, tipo assim, muito foda. Então, eram os dois caras mais fodas da fábrica, que era o diretor e o gerente de qualidade, o meu chefe direto, e eu, era tipo assim, o covil, tá ligado? Aí, quando eu falei a primeira palavra em francês, ele já olhou pra mim e falou assim, irmão, esse cara não vai meter essa não, não vai largar essa. E aí, ele já olhou pro meu chefe, dando uma risadinha assim, aí meu chefe falou pra ele, ele falou assim, vai, 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 escuta aí. Aí, deu isso, ele falando, eu cresci, 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 respondendo em francês, respondendo em francês. Quando eu terminei as respostas, eu falei assim, arregacei. Aí, ele falou assim, tá, terminou? Já terminou a apresentação? Eu falei, terminei. Aí, ele falou assim, olha, seu francês é muito ruim. Aí, caralho. Aí, não, aí eu falei assim, eu falei, pô, imaginei o Dimitri, que era o nome dele, eu falei, imaginei, Dimitri. Aí, ele falou assim, não, 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 você não imaginou, é muito ruim mesmo. Aí, eu falei, caralho, eu tava lá em cima, ele me jogou lá embaixo. Mas aí, cara, eu achei que, tipo assim, ele ia só me arregaçar. Mas ele falou assim, mas eu admiro demais, você, primeiro, ter tentado aprender em um mês, e segundo, ter a coragem de vir aqui e falar francês. É, porque, cara, então, parabéns, tá ligado? Aí, 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 e falando tudo isso, chegando na parte de comunicação, tá nessa volta, porque quando eu fiz isso, irmão, eu ganhei o cara, eu ganhei o cara de, tipo assim, fábrica, ele tem uma parada, uma fábrica desse tipo, igual essa, uma multinacional, os caras da Central, que são os caras que ficam lá na França, eles que meio que avaliam se a fábrica tá indo bem ou não, tá ligado? Eles mandam um cara da França aqui no Brasil, fala, vai lá e vê como que tá. Aí, quando esse cara chega aqui, todo mundo apresenta os projetos pra ele, entendeu? Então, o diretor vai e bota todo mundo pra apresentar. E aí, esse diretor tinha uma parada, assim, o foco dele era redução de custo. E eu fazia um projeto de redução de custo. Aí, o que que ele fazia? Ele simplesmente, sempre quando alguém mandava um francês aqui, não era ele que apresentava os projetos de redução de custo. Ele falava assim, Matheus, prepara que semana que vem, você vai apresentar pra França. Então, eu apresentei os projetos, pros caras mais fodas da Michelin mundo, tá ligado? Mas por quê? Não era porque eu era do sul, e o cara me amava. Não. Interesse individual. Simples. Não. Mas por quê? Olha qual é a parada. O que que ele podia falar? Quando os caras chegavam lá, ele falava assim, aqui tem tanta cultura de redução de custo, que estagiário faz projeto de redução de custo. Então, é o estagiário da fábrica que vai apresentar pra vocês. Aí, pô, o cara crescia muito. Pra ele é maravilhoso. Não, os caras fingiam que nem me via. Eu falava assim, os caras, beleza. Mas, tipo assim, ele ficava muito grande, porque os caras falavam, caramba, o estagiário dos caras, pô, tá falando francês e apresentando. E ele, o cara tá tocando o projeto de redução de custo. Então, os caras pensavam, se o estagiário é assim, imagina, pô, o operador também vai ser e tal, porque se o estagiário, se o estagiário é assim, tá ligado? Aí, mano, aí, tipo assim, eu virei meio que o chaveiro ali do cara, entendeu? Mas era interesse próprio dele. Mas tá bom, tem que aproveitar, pô. Mas é essa parada. Isso aí comecei a pensar quando eu tava lá dentro, já é uma lição que eu tive. Falei assim, cara, o que eu tenho que fazer, se eu percebi, totalmente fora de investimento, tá falando de carreira mesmo. Eu percebi que era o seguinte, o que eu precisava fazer, isso é uma parada que mudou a cabeça lá dentro, tipo, trabalhando em instituição assim mesmo. As paradas que eu precisava fazer, não precisava ser as paradas que eram boas pro meu chefe. Não era isso. O que faz você ser promovido e crescer rápido dentro de uma empresa, não é o que você faz que beneficia, que é bom pro seu chefe. Ah, se eu fiz um trabalho aqui que seu chefe vê bem esse trabalho. Beleza, isso é legalzinho. Agora, se você faz um trabalho que quem vê bem é o chefe do seu chefe, já era. se arregaçou. Por quê? Porque quem, quem, o ser humano é, é, é egoísta. Não tem jeito. A gente sempre vai pensar na gente primeiro. Então, se você faz alguma parada que beneficia o cara frente ao superior dele, já era, mano. E aí eu virei o chaveiro do cara, tipo, ele me botava, ele começou a me botar pra apresentar pra todo mundo, todo francês que chegava. E aí nesse processo, ele falou, pô, você tem que treinar a comunicação e, tipo, em transpor bem o que você vai apresentar. E aí veio essa parte, tá ligado? Aí somou esse skill de, pô, de ser direto, ser sintético. Então, pô, o método, que eu já era por ser engenheiro de método. Ah, a, o, o, não digo nem facilidade, nem tipo talento. Não, o treino em sintetizar a informação, em criar clareza. Transformar muito dado, muita confusão em clareza, realmente, em apresentar aquilo de uma maneira clara. Juntou esses dois. E a didática, eu sempre dei aula, tipo, na época lá que eu falava do estágio lá da prefeitura, sempre eu fazia o estágio à tarde e à noite eu dava aula particular, de matemática e de física. É, sempre gostou de... De exatas. E aí, mano, é exatamente o Conecting the Dots do Steve Jobs. Tipo assim, são três coisas completamente diferentes e aí o Nilson aportou nos investimentos. Você vai abrir? Cara, acho isso muito foda, porque assim, eu só ouvindo a história, eu fico pensando só na Renata do Herói. Fico pensando só, tipo, na trajetória toda, porque pra você fazer um pitch de vendas, por exemplo, pra você passar autoridade pra quem não te conhece, pra você poder falar, cara, eu vou te ensinar a fazer alguma coisa. Tá, mas quem que é você? Aí você olha a história por trás que tem de um educador financeiro de alto nível pra um educador financeiro que, assim, que não tem um background que, tipo, demonstra como é que o cara decidiu fazer aquilo. Porque o que eu vejo muito hoje no mercado, principalmente com o marketing digital, que tem muita gente que, o único interesse é em vender curso. O único interesse é em ganhar dinheiro em cima disso. E o que eu vejo muito você, que foi o que eu sempre gostei, tive sorte de ser o primeiro influenciador que eu trabalhei assim, que tinha um propósito por trás disso muito maior do que realmente ganhar dinheiro com isso. Porque ganhar dinheiro com isso, obviamente, é um interesse. Mas, o propósito de conseguir passar esse método, a praticidade, pra ter clareza nos investimentos, aí eu acho foda demais. Porque... inspiram também, Então, essa questão... Você passa por trás, tipo assim, cara, ele conseguiu, ele tá aqui, tá sendo, tipo, meu mentor, eu vou conseguir também, porque ele tá sendo... Porque o que vale muito pra mim, cara, além da história, pra pessoa poder criar autoridade, é realmente o propósito. E aí, quero entrar nesse ponto também contigo, tipo, você explicou certinho como é que você começou, como é que chegou no ponto de desenvolver o método, e você já tinha essa cabeça de investimento, você já investia, mas pra partir pro método do investidor de verdade. E pra partir disso daí, pra falar, cara, eu vou vender isso daqui pra alguém, porque eu quero provocar essa informação em alguém. Como é que foi? Cara, e essa... Que não tem tanto tempo. Não tem. Não tem tanto tempo. Tipo assim, é, tem uns dois anos. Qual foi... Como aconteceu? Tava naquela etapa de... Eu usei tudo isso, tudo isso que eu tive, eu usei pra criar o método pra mim. Então é aquela do ser humano egoísta. Mano, não tava pensando em nada de... Ensinar pra mim. Que vai usar isso, se vai ser replicável, não. Estruturei tudo na minha cabeça, lendo pra... Peguei todos os livros, tudo que eu tinha lido, tinha feito todos os cursos que você imaginar, do cara que... Qualquer curso que você imaginar de finanças eu já fiz. Então, de todos mesmo. Até os caras que eram tipo assim, mano, eu ia lá e fazia. E a maioria, eu ainda lembro que tipo assim, eu fazia os cursos, eu pegava, eu fazia em menos de sete dias. Dava até pra devolver, tipo assim, mas não, eu falava assim, não, pô, beleza, mesmo tendo uns... E era muito ruim. Eu falava assim, não, pô, beleza, eu vou pagar porque... Mas aí fiz todos, e lendo esse livro, eu falei assim, cara, beleza. Então, eu já identifiquei padrão, que era o que eu fazia, eu quero saber fazer de bem, entender padrão do que funciona e replicar aquilo no método. E eu fiz pra mim. Criei um método que era otimizado pra mim. Então, eu não tava nem pensando em, ah, mas se você quer investir e quer gastar dez horas por dia investindo. Com vontade. não era o que eu tava fazendo. Eu criei um método para um engenheiro que trabalhava e queria gastar pouco tempo pra investir, ter muito resultado investindo com segurança. Simples assim. E aí, era totalmente pra mim. E aí, continuei me aprofundando. Por quê? Quando eu conseguia ter um pouco mais de resultado, isso refletia mais do que me dedicar, tipo, diretamente ao trabalho. Lógico, e aí me aperfeiçoando como engenheiro também, mas em paralelo me aperfeiçoando como... Como... Investidor. Investidor. E aí, cara, aconteceu... Cara, vou ter que citar de novo o Connecting the Dots na parada, mas não tem como. Mas eu fiz um curso que era um curso online da Harvard. Harvard Business School Online que era um curso de Financial Accounting. E aí, pô, eu comprei e beleza, eu entrei no curso. E aí, pô, só que o curso online dos caras é muito estruturado, tipo assim, é muito foda, você tem contato direto com os caras. E aí, quando eu entrei nisso, eu falei assim, cara, e era caro, porque era um curso em dólar, o dólar tava alto, então foi a parada mais cara que eu já tinha comprado. E eu falei assim, cara, vou me dedicar muito a isso. Famoso Connecting the Dots, tudo que eu pegar pra fazer, mesmo que for caligrafia, eu vou arregaçar, eu vou ser o melhor nessa parada. E aí, eu comecei a arrebentar, tipo, dedicar muito pra parada. E aí, tinha umas salas com o professor, tá ligado? E aí, o professor, o indiano, Virginia Ryan, cara, e eu comecei a ter um contato muito direto com ele. E tirar muita dúvida, conversar com ele, tirar dúvida, conversar com ele. Era chato. Era chato. Era chato. E qual era o pior? Que eu fazia mais final de semana. Porque eu trabalhava, né? Era ao vivo? Tinha coisa ao vivo, só que a maioria era gravada. Tinha umas cold calls, assim, e tinha as paradas do final de semana. E aí, pô, final de semana eu enchi o saco. Me respondia a parada toda, me mandava e-mail, porada toda, e o cara me respondia também final de semana. Então, eu criei um contato com o cara. E aí, ele começou a me, tipo, mandar as paradas. Ele tava fazendo um estudo de valuation, de não sei o que. Pô, eu lembro até qual foi. Um estudo de valuation do Manchester United. Pô, olha que maneiro. Aí, meu olho tá brilhável. Eu gosto de futebol, eu gosto de investimento. Falei, mano, eu quero fazer essa parada. Aí, mano, então vamos fazer o estudo junto, então. Aí, mandava e eu comecei a fazer as paradas junto com o cara, sabe? Foi irado. E aí, eu falei assim, pô, beleza, massa o curso aqui, legal. e me amarrei, foi muito massa. Pô, aí eu fiquei muito próximo do maluco. E eu falei assim, cara, o próximo passo agora, eu quero fazer um presencial lá. É, esqueci de citar essa história, que ele foi pra lá fazer o curso. Aí, eu falei assim, pô, esse vai ser o próximo passo. Eu falei, mano, qual que é a parada, tipo, foda de investimento que tem lá fora? Eu já queria ir pros Estados Unidos, já era um lugar que eu queria ir. E, tipo, conhecer, abrir a mente um pouco também. Falei, cara, vou fazer um curso foda de investimento, especializar até mais. Eu fiquei nessa dúvida. Eu tava entre fazer uma especialização em Lean, que era da engenharia, né, mais voltada pra produção enxuta, pra me especializar mais ainda no que eu já fazia, que era método, enfim. Ou, ir pro lado do investimento. Como eu fiz esse curso online, eu gostei muito, eu falei, cara, eu vou pra esse lado aqui, pra melhorar meus investimentos. E aí, eu fui ver como era o presencial, o que tinha presencial lá. E aí, mano, era meio chatinho de fazer, porque você tinha que fazer uma carta, tipo, tinha uns cursos de especialização, tinha que fazer uma carta, e pô, tinha que ter o TOEFL lá. A sorte que eu tinha o TOEFL, porque eu tinha tentado o Ciência Sem Fronteiras há muito tempo, então o TOEFL ainda era válido, e eu tinha uma nota boa, todos os ingleses. O TOEFL é o quê? TOEFL é tipo um teste de inglês, de qualificação de inglês. Ah, tá, tá, tá. Aí, mas eu ainda refiz, pra ter uma nota melhor, então, você precisava, tipo assim, ter um inglês bom, e nessa época eu já tava com o inglês bem melhor, né, e por tudo, por ter lido, estudado e tal. Só que aí precisava, tipo, ser qualificado pra parado, você precisava fazer inscrição, era caro, e precisava mandar essa carta, tá ligado? E aí, pra um curso de especialização, lá, na Harvard, em Harvard Business School, mas dessa vez presencial. Só que não é, tipo, quando eu falo de, coloca lá, de Harvard, de pôr formado em Harvard, não sei o quê, eu não mento essa não. É, é um curso de verão, um curso assim. Exatamente, é, não sou pós-graduado, não, é um curso de especialização, em finanças, basicamente é isso, tá ligado? Um curso de verão, exatamente, porque sete semanas, tipo, um curso curto, é. Mas, não, se pega os caras da internet, os caras da internet já vai largar, sou pós-graduado, em Harvard Business School, eu não mento essa não. Mas ele metiu os criativos com um casaquinho, tem que meter. Mas é, é bom pra, a influência que tem no método, no que eu faço, não é tão grande não. Mas é, é bom pra, tipo, passar uma primeira credibilidade pra quem não me conhece, então é bom. Porque, querendo ou não, tipo, mesmo mostrando, quando você faz uma parada dessa, é, mesmo que não, não seja uma parada que mostre, ah, esse cara vai saber mais de investimento, porque estudou lá, vai saber, mas você poderia adquirir esse conhecimento que eu adquiri lá aqui. Só que mostra que, pô, beleza, o cara quer me ensinar sobre investimentos, o cara pagou uma grana, porque é caro para o caramba, ele pagou uma grana e foi lá estudar com os caras bons. Então, pô, não é um cara que sentou hoje, é. Eu acho que nem pensa isso, eu acho que olha e fala, caraca, é. Não, porque no subconsciente o cara pensa um pouco isso, tipo assim, pô, não é um cara que investia ontem e chegou hoje e falou assim, ah, vou começar a ensinar isso. Pô, não, o cara dedicou uma grana, dedicou um tempo e tal. Porque é aquilo, acaba que quando você chega no seu perfil, olha, pô, o cara tem autoridade para falar disso, e você tem que passar isso, não tem que passar a autoridade do que você está falando, e a pessoa que quer aprender, acaba se colocando no nível abaixo, porque, pô, você não vai querer aprender com uma pessoa que você se considera superior, entre aspas, em nível de conhecimento, entendeu? Então, acaba que... E o que eu sei que eu só fico pensando, que eu acho muito foda, que é a janela do herói, que é, para a galera que não conhece, é tipo, o que que leva a pessoa a ser uma autoridade? Então, por exemplo, ele vendeu o curso, é aquele cara que, ele estava em um certo local, e ele percorreu um trajeto cheio de erros, acertos, tentou um monte de coisa, errou, conseguiu fazer depois e tal, e aí, ele chegou num ponto X, e ele quer fazer com que você chegue nesse ponto X, só que você não vai precisar passar por nada do que ele passou errando, e vai aprender o método muito mais enxuto para chegar onde chegou, então, tipo, aquele cara que foi lá, buscou o ouro, não sei o que, se fudeu e trouxe a solução para a pessoa, entendeu? Então, isso é muito massa, isso é muito massa que você falou, isso é perfeito que você falou, porque, essa é a diferença, e eu foco muito, você vê eu sempre falando de método, que eu ensino um método de investir, por quê? Porque, porque, cara, é relativamente fácil, vou colocar entre as, é fácil, se você é um cara que trabalha com investimentos, se você é um cara que fica 100% do seu dia investindo, é fácil você ter resultado, porra, mínimo que você tem que ser, melhor que a média, então, você vai ser melhor que a média do mercado, se você é um gestor de fundo, se você é um cara que, pô, trabalha lá o dia inteiro com aquilo, esses caras trabalham para cacete, são muito competentes, obrigatoriamente, você tem que ter uma, uma rentabilidade melhor que a média, então, tipo, é ali, os caras são muito bons, conseguem ter uma rentabilidade melhor que a média. Não estoura muito. Só que, qual é a parada? O grande ponto é, beleza, você tem, então, um cara muito bom, que é um, pega um gestor de fundo há 30 anos, o cara está há 30 anos, com resultado maior que a média. Isso não significa, que ele vai ser um bom mentor de investimentos. Por quê? Porque o que esse cara faz, ele é extremamente bom, isso é inquestionável, mas ele é extremamente bom, por conta do feeling que ele desenvolveu, por conta da prática que ele faz diariamente, gastando 20 horas por dia, e de uma maneira de fazer isso, talvez até intuitiva, que ele desenvolveu ao longo desses anos, treinando para fazer isso. isso é completamente diferente de um método. Isso que o Felipe falou, é tipo, total sentido, tá ligado? Toda essa trajetória que eu fiz, e mais uma vez, não intencionalmente, eu não criei o método para vender ele depois, foi porque era a única maneira que eu sabia, de construir alguma coisa, era transformando em método, mas o método, ele é conhecido por ser algo replicável. Então, exatamente o que eu aplico, hoje, se você pega um aluno meu, exatamente, o jeito que eu invisto, é igual, ao que o meu aluno investe. Mas nem uma. Só para não ficar com um pouco de confusão, o método que investe, não no que você investe. Sim. Porque tem gente que acha essa parada, ah, Tiago Nigo abriu carteira pública, vou copiar a carteira dele, e botar o resultado dele. porque tem gente que pensa nisso, que é assim, vou comprar um método de investimento, é o método de investimento de verdade do Matheus. Vai estar todas as ações. Você vai aprender o método, vai aplicar para a sua realidade. Essa é a questão, você aplicar no que você... Mas acaba, acaba que, no final das contas, a carteira de investimento dos alunos fica muito parecida com a minha. Sim. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença de ficar muito parecida com a minha e de eu falar, ó, investe nessas 10 ações? Porque o cara chega nas empresas muito parecidas com a minha, chega nos investimentos muito parecidos com o que eu tenho pessoalmente, mas ele chega sabendo exatamente porque que ele chegou. Então ele não fica mais dependente de mim. Eles vão entender. Eu falo, não, quando termina, eu falo o tempo inteiro no curso, tipo assim, o meu objetivo é o cara terminar cagando para mim. Tipo assim, não preciso mais de você. Entendeu? Esse é o meu objetivo. É não depender mais de mim. O cara já sabe, é um ponto, ele já tem um método para seguir, é um ponto, que ele não precisa mais da minha opinião. Ele não precisa, tipo, ficar dependendo. Ah, será que o Matheus vendeu essa ação aqui? Vou falar com ele aqui. Ele sabe qual é o critério. Ele sabe por que que ele comprou, então ele sabe por que que ele vai vender. Então essa é a parada, sabe? E aí, respondendo essa pergunta, de quando foi a virada de chave, por isso que eu comecei a falar lá de, de Rafa, de quando você foi virada de chave, tipo, só aprender para mim, para ensinar. Foi lá. Porque esse mesmo cara, ele me deu uma moral quando eu quis fazer a carta, então ele me explicou o que eu tinha que fazer e tal. Então, eu acredito que foi por conta dele que eu consegui, tipo, ir para lá, porque senão, eu não tinha nada para conseguir, tipo, ser aprovado para fazer a parada. Não sei o quão criterioso eles são nesses cursos de verão também, mas enfim, eu acredito que ele tem ajudado nisso. Mas lá eu tive contato com ele, tive contato pessoalmente com ele. Então, eu fiquei mó próximo com ele, a gente fez uns... Você tem foto que ele no Instagram não tem? Tem, tem. Eu sei quem é esse cara. Ele é, pô, ele é animal. E a história dele é maneirassa também, tipo, ele é um indiano que saiu, pô, a Índia é pobre pra cacete, ele era de uma família muito pobre, foi parar com um professor de Harvard, isso é massa, massa demais, o cara é muito bom. E aí, cara, eu tive uma conversa com ele, eu lembro direitinho, eu lembro até o lugar, Morgan Hall, lá em Harvard, um prédio assim, que ficava meio que no meio, e aí ele tinha, nossa, tinha meio que sala dos professores lá, como se fosse uma sala dos professores aqui do colégio, da colégio que tinha sala dos professores, mas era um lugar que os professores ficavam lá, tinha meio que uma mini biblioteca lá, e aí, a gente tava trocando ideia, conversando, são as paradas aleatórias da vida assim, sabe, a gente ficava conversando isso de vez em quando. Ele falando que, ele falava muito, que tipo assim, pensava modos, ele conseguir retribuir, na Índia, ter um impacto que tipo, que, que, pô, que impactasse de onde ele saiu, porque realmente a galera era muito pobre, era uma população muito pobre, e a gente conversando disso, eu falei alguma parada, tipo assim, de sucesso, eu falei alguma, eu falei alguma parada, tipo, ah, mas, pô, tem que melhorar isso pra eu voltar e tal, conseguir ter sucesso, ele falou assim, sucesso não é isso, Matheus, isso não é sucesso que você tá falando, eu falei, não, sucesso, bom trabalho, não sei o que, ele falou assim, cara, seu sucesso, ele é medido pela quantidade de pessoas, que você impacta positivamente, ele falou isso, eu falei, caralho, minha cabeça, porra, aí eu falei, que isso não, eu falei, não sei se isso faz sentido, aquilo não entrou direito na minha cabeça, e fui pra, fui pro dormitório, fui dormir no dia, e fiquei com aquela porra na cabeça, e aí, mano, eu dei uma sorte bizarra lá também, porque, o que eu fiz, foi financial accounting, tem um programa lá de Harvard, chama CORE, não lembro exatamente, o que que significa a sigla, mas é uma sigla lá, que é meio que um programa pra formar CEO, então, esse CORE tem, inclui, você paga o CORE lá, é um curso de verão também, só que esse CORE inclui, você faz marketing, business, financial, e mais alguns lá, e aí, o que acontecia, a galera desse CORE, eu tinha contato, tinha contato diretamente com eles, então, tipo assim, essa galera, meio que tava formando pra CEO, e financial era um dos cursos do CORE, então, a gente ficava, tipo, meio que junto lá, sabe, e aí, mano, você tem contato com os caras desses, aí sua cabeça começa a explodir, porque, o papo dos caras é muito diferente, mano, é muito diferente, eu nunca vi, tipo, em nenhum lugar que eu fui, assim, nem no Brasil, nem fora do Brasil, ninguém que pensa igual a esses caras, igual, tipo, americano, eu não acho que é um americano em específico, mas outros americanos que estavam fazendo CORE, tá ligado? Porque era bizarro, os caras, tipo assim, a minha cabeça era cabeça de trabalhador, de engenheiro, de chefe e tal, de prestador de serviço, e os caras, eles não falavam disso, nem cogitavam, não passavam isso na cabeça deles, e eles não falavam nem de negócio lucrativo, eles não falavam assim, ah, vamos abrir um negócio que dá dinheiro, não, é, eles, a conversa era assim, beleza, isso consegue, isso consegue gerar algum valor, que transforma a vida das pessoas? Primeira pergunta, sim, se sim, é escalável, consegue alcançar um grande número de pessoas? Se responde essas duas perguntas, beleza, a gente começa a pensar no próximo, porque vai dar certo, porque vai dar lucro, porque vai ser um negócio viável, então o papo dos caras era esse, os caras, tipo, ah, beleza, então é startup de não sei o que, de criar negócio de não sei o que, fazendo sempre essas duas perguntas, e aí juntou isso, com o cara falar que eu tinha que impactar mais pessoas positivamente, eu falei, caralho, e agora, o que que eu faço? E eu já estava, eu já tinha começado, antes de ir para lá, a falar de investimento no Instagram, mas tipo, aleatório, sem saber o que eu estava fazendo, isso é pessoal mesmo, é, ligava a câmera e falava, irmão, não, tira da poupança e pô, pota um tesouro selic, que negócio, pô, falava o basicão assim, mas não sei porquê, mas vi, vi alguma paradinha do, do Eric, alguma paradinha assim, isso é em que ano, só para visualizar, tipo 2018? Ah cara, eu sou muito ruim com data, mas foi uns dois anos e pouco atrás, 2019, 2018, uns dois anos e meio, é 2018, acho que foi 2018, a gente já está em 2021, então é mais do que, eu sou muito ruim com data, de 2019 para cá, curtou, parece que é só um ano, e não acabou de, exatamente, mas aí cara, com tudo isso, eu falei assim, pô mano, fiquei pensando, falei assim, cara, o que que eu sei fazer bem? Os caras falavam sempre isso, tipo, agregar valor para alguém, eu falei assim, cara, o que que eu consigo agregar valor para as pessoas? E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, era engenharia, falei, cara, será que fala para não ensinar de, eu pensei no começo, é muito doido como que tem as decisões, você fica pensando, tipo, e se for, e se, tá ligado? Porque no começo, veio muito na minha cabeça ensinar sobre Greenbelt, Greenbelt é uma metodologia de otimização, de Lean, ele basicamente fala de Lean e Si Sigma, é método para otimizar a linha de produção, para você otimizar alguma coisa, engenheiro usa muito isso, principalmente engenheiro de produção, eu falei assim, cara, será que eu ensino Greenbelt? E eu fui olhar e falei assim, cara, eu não sou muito melhor que a média em Greenbelt, acho que eu sou, até sou bom, mas tem pessoas muito melhores que eu, sabe? E aí eu falei assim, cara, onde é onde que eu tô? Pô, eu tô estudando sobre investimento, então, cara, e tava dando muito certo, dá muito certo, tipo, o método, e eu falei, cara, talvez seja isso aqui, acho que é essa parada, ensinar isso aqui, porque talvez, eu acho que a maneira, é o que eu tenho melhor para ensinar, sabe? E aí começou tudo a fazer sentido, falei, caramba, eu tenho um método pronto, tipo, dá muito certo para mim, você precisa gastar muito pouco tempo, e tava multiplicando minha grana, tava, pô, dando certo, então, por que não? E já tá aprovado pelo tempo, porque eu já aplicava aquilo há muito tempo, então não era uma parada que tinha começado do dia para a noite. Então, tipo, o seu método foi aprovado na própria análise de método que você fazia? Era isso. Foi por, tipo, aqueles três itens, que é tempo, esqueci agora. É, resultado, segurança e tempo. Isso. Tipo assim, eu conseguia ter muito resultado, rentabilidade sempre foi boa, e até hoje eu fico com a carteira aberta lá, eu invisto todos os meses com a carteira aberta, e o resultado continua acima da média. Segurança, porque o método é muito, tipo assim, como eu tinha meu dinheiro ali que vinha no meu salário, porra, eu sempre tive na cabeça, cara, dinheiro é tempo, é trabalho, é suor, tem que valorizar essa parada. Não é você sair botando dinheiro em qualquer coisa, então o método foi sempre construído para investir com muita segurança. Pô, investir em investimento que é realmente sério, em empresa boa, consolidada, em FIIs bons, com vários imóveis, de maneira diversificada, então tudo assim, com muita segurança. Então tinha muita segurança, e eu gastava muito pouco tempo, porque eu criei o método exatamente para eu gastar muito pouco tempo, então era 20 minutos por mês, que até hoje eu gasto. Pô, absurdo. E aí foi só replicar. Eu sabia a parte da história, obviamente, mas não, tipo, tão a fundo. E essa frase do... Cara, mas eu contando, eu nem... Nem você lembrava, nem eu ligava as paradas, tá ligado? Porque, cara, eu acredito nisso, acho muito difícil alguém discordar aqui, tudo acontece por um motivo, de fato, essa questão de conectar os pontos, porque você está contando essa parte do... O professor falou que o seu sucesso, ele é baseado na quantidade de pessoas que você impacta possivelmente. E quando eu decidi, tipo, vou começar a compartilhar, as milhões de vezes que eu decidi fazer isso, mas a primeira que eu falei, vou começar a botar a cara, tipo, nas redes sociais, vou mostrar e tal, o primeiro story que eu fiz foi isso. Eu botei, eu tinha acabado de, tipo, a gente tinha feito lançamento lá e tal, eu peguei e botei essa frase, resultado, o seu sucesso e tal, resultado do... agora tem que ter que... Eu acho que você falava, né? Você que me falou, você que me falou, nas pessoas que você impacta positivamente. Então, eu usei essa porra, eu falei, cara, isso, até hoje, pra mim, tipo, o princípio, porque faz muito sentido. Porque se você ficar fazendo as paradas pra você, você consegue ter resultado. Mas, é vazio, na minha opinião. Fazer, tipo, eu não sei se você é egoísta, tipo, as pessoas que pensam assim, até porque você estava falando, o ser humano ele é egoísta de fato, mas, eu penso que vai muito além, o que você está falando sobre isso hoje. Porque, você vai, a gente vai morrer, por exemplo, cara, você vai achar o que de fato? Qual o impacto que você causou, entendeu? Pode ser um impacto dentro da sua família, e já é válido, mas eu penso muito além, entendeu? Eu quero conseguir, tipo, impactar muita gente também, que nem você faz, por exemplo. Sim, você acha um porquê também, eu acho que as coisas mudam, no sentido assim, né? Às vezes você está fazendo as paradas só para ter um retorno financeiro, é normal você querer um retorno financeiro, naquilo que você está fazendo, ok, mas assim, quando você está fazendo isso, e acha um porquê, tipo assim, tem a chavezinha que muda, sabe? Então, eu acho que é muito isso do que você falou. E essa parada que o Felipe falou, tipo assim, quando falar, impactar o número de pessoas, pô, isso não significa que você precisa ser um cara que tem mil milhão de seguidores, não é isso, tá ligado? É simplesmente você, na parada que você faz, você contribuir de alguma forma, e você fazer aquilo bem, entendeu? Então, hoje eu penso que, tipo assim, eu poderia ter sucesso tranquilamente e também continuar trabalhando como engenheiro lá. Porque, pô, eu fazia um trabalho que impactava de certa forma, eu tinha uma missão, sabe? A gente não tem muito uma missão, a melhor maneira de ir mais longe, então, pô, focado muito em segurança, pô, o pneu pode salvar uma vida, você faz um pneu ruim, tipo, o cara estoura, dá um acidente, então tinha um propósito ali, e só de você estar ali no seu, mesmo que seja no seu emprego, tipo, padrão, não precisando ser nada, então quer dizer que para sucesso tem que ser um empreendedor digital, não, irmão, mas só de você estar fazendo bem o seu ali, impactando as pessoas na sua própria comunidade, que é o que o Felipe falou, começando pela sua família, pô, começa impactando bem ali a sua família, pô, manda uma mensagem uma vez, você mora longe dos seus pais, pô, uma vez por semana, manda uma mensagem para o seu pai, para o seu pai, você já está impactando bem, as pessoas que estão mais próximas de você, e aí o próximo passo, as pessoas da sua comunidade, pô, contribui ali com a parada com o seu vizinho, com a, sem ser a religião, mas se praticar alguma religião, com um centro religioso que tenha no seu bairro, na sua igreja, no seu culto, eu até postei esses dias, eu botei, eu fiz um dos cortes de um episódio que eu estava gravando aqui com o Arthur, que eu falei, cara, meu objetivo aqui, se eu conseguir impactar possivelmente uma pessoa, se a pessoa tiver um resultado, que mudou a vida dela em algum aspecto, ou mudou uma atitude que ela teve em alguma situação, que foi positivo para ela depois, para mim já está bom, eu não tenho tipo, sabe, eu não estou fazendo a parada possivelmente para mim, se eu conseguir impactar uma pessoa, eu já fico feliz, obviamente eu quero impactar o maior número possível, mas para mim vale, e eu comecei a receber, eu nunca tinha recebido mensagem de gente que eu não conhecia, porque tem gente que você conhece de vídeo, como o meu Instagram era pessoal, tem muito amigo ou pessoa da cidade, ou por aqui que você vê, cumprimentou, se segue, mas nunca trocou ideia, e eu comecei a postar algumas coisas, cara, sem enganagem, porque para mim é muita coisa, mas vieram umas 12 pessoas, mandaram mensagem falando, cara, muito obrigado e tal, você abriu a cabeça nesse ponto, ou pô, me ajudou a pensar diferente em relação a isso, pô, também tem essa trava, gente que nunca tinha falado comigo antes, então eu percebo que, quanto mais você continuar fazendo, e aquele jogo de, me deu 10 anos, que, eu sei que você joga também, que é que, cara, não estou preocupado em fazer nada agora, curto prazo, parada é no longo prazo, assim como investimento, que o resultado vai vir, entendeu, você consegue impactar muita gente, e sim, atingir o sucesso, que aquele cara falou, que eu acho muito maneiro, eu acho que vai muito além, por isso que eu gosto de você também, cara, porque eu acho que, o propósito, pra mim, tipo, diz muito mais sobre a pessoa, do que o que ela está mostrando, porque é uma parada intrínseca, porque tem gente que pode falar, que quer atingir o seu resultado, que quer fazer isso e isso e aquilo, mas, você percebe de fato, quem tem um propósito que, faz sentido por trás, e que tem, sabe, é bem fundamentado, a gente faz diferença. Tem aquela, tem aquela analogia, né, a gente estava até falando disso ontem, você estava correndo com a analogia, da estrela, ah, tá, mas é essa parada, cara, que tipo assim, você tem uma, você pode estar vendo, o brilho da estrela, ele demora até mais de quatro anos, pra chegar da estrela até aqui, então você pode estar olhando, pô, tá vendo a estrela brilhando pra cacete, só que na verdade, aquela estrela pode já estar morta, e a mesma coisa é o contrário, você pode estar olhando, tá tudo preto o céu, mas na verdade, tem uma estrela ali, que tá arregaçando, só que aquilo não chegou em você ainda, tá ligado, e eu penso muito, tipo, dessa forma, tipo assim, eu não tô preocupado com o brilho, que vai estar aparecendo, pra alguém, eu tô preocupado com o que eu tô emitindo aqui, em ser a estrela, pô, que tá, não, não, não vou dizer a estrela, tô preocupado em ser a estrela, eu tô preocupado em, tipo, em emitir, tá ligado, em conseguir agregar valor, e fazer as paradas, o brilho que aparece, irmão, vai ser consequência, porque se não, acontece exatamente a analogia da estrela, tipo, vai estar aparecendo o brilho aqui, mas já é uma estrela morta, tá ligado, não existe lá, então essa é a parada, e não adianta, mano, é o que você falou dos 10 anos, cara, só consegue manter uma parada ao longo do tempo, quem faz isso com, 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 de certa maneira, com propósito, com algo, bem, bem, o motivo pra conseguir essa constância, né, você precisa ter alguma coisa maior do que você, pra manter fazer alguma coisa, mano, tem, a gente acha que, tipo, que a gente faz as coisas por nós, mas tipo, pra manter fazendo a mesma coisa, bem, 10 anos, cara, você tem que ter uma coisa a mais ali, que te leva a sua porra. Seja a sua família, de um filho pra cuidar, e além disso, então, pra constância, você tem que acreditar em algo, e pra dar certo, você tem que ser 100% transparente, tem que ser uma parada honesta, e que, pô, realmente dê resultado, porque senão não adianta, mano, vai dar certo o ano, vai dar certo dois anos, no máximo, no longo prazo não resiste, não tem como, ninguém é bobo, tá ligado? Esse jogo que você tá falando dos 10 anos, que o Icarus Carvalho fala muito isso, porque, hoje em dia, tá muito deturpada essa visão de longo prazo, tem gente que, quer investir na parada, e ter a transformação de longo prazo, que é seis meses, um ano, tem gente que enxerga isso, na real, e você curta o prazo demais, o jogo mesmo começa, quando você consegue se manter constante, nesse ponto, e começando novo, que nem a gente é aqui, acho que, parou de gravar, só apertar ali, quer que eu apertei? Pode apertar, qual que é? É em cima, em cima, na parte de cima, é atrás, só quem mais em cima, aqui? lá em cima, aqui? não, acho que um pouquinho mais pra baixo, acho que eu achei, foi? não foi não, apertei, não apertei, é um botãozinho pequenininho, tá ligado? achei, aí foi, não sei o que, voltamos, eu tava falando, do jogo de dez anos, e quando eu percebi isso também, porque a gente tem muito isso, acho que é muito comum, é um sentimento muito comum, de se cobrar, pra ter resultado logo, principalmente, com a quantidade de informação, a gente sempre fala, praticamente todo episódio, dessa hiper informação, que tem na internet, de você ver muito conteúdo, ver muito anúncio, ver muita gente dando resultado, vivendo um estilo de vida, que você nem sabe, se é verdade ou não, mas aquilo te impacta, e quando tem, tipo, eu vejo, eu me vejo, por exemplo, em 2019, procurando, enlouquecidamente, algo pra fazer, que fosse me dar resultado, fora do que eu tava fazendo, já normalmente, que era faculdade e tal, então eu tava, cara, desesperado, e eu era impactado, por uma enxurrada de gente, com um monte de conteúdo, um monte de coisa, e eu não sabia pra onde ir, então eu ficava com esse sentimento, eu falava, cara, o cara tá falando aqui que, eu lembro, como é que era o nome dele, o senhor da Vitor, que fazia drop, que fez um milhão, em quatro meses de dropshipping, eu falei, meu Deus do céu, falei, caralho, o moleque, ele tem, sei lá, tinha 20 e poucos anos, aí tinha outro moleque lá, Tomé, eu via muito essa galera, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, eu ganho, sei lá, 600 reais no estágio, eu falei, caralho. E aí você pensando, cara, será que eu tô fazendo alguma coisa errada, por não tá dando certo em pouco tempo, tá ligado? Mas o pior pra mim, era o que? Eu olhava, não, o cara fez isso em quatro meses, aí comecei a fazer drop, falei, quatro meses, irmão, só que depois que você começa a pensar, que você pensa, cara, pra você ter uma empresa, que vai ter um faturamento desse ponto, primeiro que uma coisa é faturamento, outra coisa é lucro, porque também essa galera engana muito nisso, então, você ter uma empresa que fatura X, pra você conseguir fazer isso, demora, tipo, às vezes mais do que uma década, pra você conseguir estruturar um negócio rentável, suficiente, que tenha impacto, seja, a gente não respeita o processo, tem um processo a ser seguido, e um exemplo disso, até o Marcos Mion, tá há 42 anos agora, conseguiu o emprego dele na Goa, porque era o emprego dos sonhos dele, tipo, 42 anos, ele, cara, dormindo com o cachá, fazendo o vídeo, todo feliz, e aí, tipo assim, às vezes é uma galera com 20 anos, 21 anos, achando, tipo, nossa, tô perdido, sou ferrado na vida, sendo que, assim, tem um processo a ser percorrido até chegar onde você, tem uma coisa, eu só podia ser você, 10 anos investindo. Cara, tem uma frase, o Icaro também repete ela, mas não é dele não, é de algum maluco que fala que, as pessoas subestimam, as pessoas superestimam, o que podem fazer em um ano, e subestimam, o que podem fazer em 10 anos. Mano, essa frase é sensacional, porque ela é perfeita, cara, as pessoas, tipo assim, elas superestimam o poder de um ano, fala assim, ah, começou 2021, esse vai ser o ano da minha vida, virado, pula sete ondinhas ali, vou pular sete ondinhas, e já era, vou acordar todo dia, cinco e meia da manhã, vou meditar, fazer yoga, vou treinar 40 vezes por mês, e fazer aeróbico, e pô, tomando um café com óleo de coco, vira um bagulho louco, tá ligado? Vou virar empreendedor em série, montar startup, e isso não existe, cara, não existe, entendeu? As pessoas superestimam muito, o que dá para fazer em um ano, tá ligado? E em contrapartida, subestimam o que dá para fazer em 10, porque mano, em 10 anos, cara, você fica muito bom em qualquer coisa, é o mínimo, você pega algo para focar, qualquer coisa, e você continua fazendo por uma década, você vai ficar bom, não tem como, qualquer coisa, eu acho que o grande desafio da parada é esse, sabe? Tipo assim, não ignorar o talento, não sei se pode chamar talento, mas pelo menos a predisposição a fazer alguma coisa, entendeu? aptidão a, exatamente isso, aptidão em fazer alguma coisa melhor do que a média, então pô, beleza, eu identifiquei que eu conseguia trabalhar ali com métodos, que a gente conseguia identificar e desenvolver método melhor que a média, tá bom, era um pouquinho maior que a média, mas pô, eu já vi que era alguma coisa que se eu botasse energia ia dar certo, porque aí tem que ter bom senso também, não faz sentido se eu pegar hoje e falar assim, vou começar a treinar canto hoje, vou ficar 10 anos cantando, irmão, não vai sair nada, vou pegar, vou treinar igual o Cristiano Ronaldo treinando a brinca dele, não tem como, é, pô, futebol, eu gosto demais, eu tava falando, a gente tava falando com o Felipe, eu falei assim, você joga futebol? Eu falei, jogo muito, eu jogava, ele falou, pô, eu jogava futebol na faculdade? Eu falava, eu jogava muito, irmão, jogava muito, segunda, terça, quarta, quinta, mas horrível, mas jogava, então assim, jogava muito, eu gostava demais, eu gosto, mas eu sou ruim, pô, então assim, pô, eu vou pegar uma parada dessa e vou jogar por 10 anos? Não vai, irmão, não vai, tem que ter bom senso, é, tem um bom senso pra você pegar e falar assim, pô, beleza, isso aqui eu sou um pouquinho maior que a média? Então, irmão, bota energia ali, Tem uma entrevista do, eu até falei contigo ontem, tem uma entrevista do Flávio Augusto, que ele fala, cara, eu não tenho problema nenhum em chegar e abrir exatamente o passo a passo do que eu fiz pra chegar onde eu tô hoje, porque eu tenho certeza que ninguém vai fazer, não adianta. Tem uma parada que é sensacional, pode falar, pode falar. Até porque as oportunidades são diferentes, às vezes o cara tem a sorte, entre aspas, em um momento que você não tem, às vezes o momento é diferente, aquilo que ele fez naquele momento dava certo, hoje não dá mais, então assim, acaba mudando, vai de pessoa para pessoa. Isso que você falou, tem uma frase do Warren Buffett que reflete exatamente isso, exatamente o que o Flávio Augusto falou, ele fala assim, o Warren Buffett falou isso, se eu podia colocar na capa do jornal mais distribuído nos Estados Unidos, exatamente o método que eu aplico para investir, que ninguém faria, que não adiantaria nada, porque as pessoas pegariam e não replicariam, tá ligado? Porque não está ligado a uma fórmula mágica, não está ligado a uma fórmula mágica, está ligado a resiliência e a manter aquilo ao longo do tempo, não adianta, investir, isso reflete 100% nos investimentos, porque o que dá certo no investimento, é a mesma coisa que você botar uma cadeira no seu quintal e ficar vendo a grama crescer, chato, entediante, o que enriquece nos investimentos é entediante, é você estar investindo todo mês, empresa boa reinvestindo aquilo, investindo mais, vendo aquilo crescer, então é chato de fazer, é entediante, mas é o que dá dinheiro, é o que dá resultado, em contrapartida você pega, ah não, mas eu quero investir para ser emocionante, eu quero ler notícia, fazer day trade, ver gráfico, não sei o que, beleza irmão, vai ser emocionante, só que você vai perder dinheiro, então assim, pode colocar exatamente o que dá certo, só se eu olhar para esses caras, que você sabe o que dá certo, que eles fazem isso, pô, eu vou ter 50 anos investindo, o cara é um dos mais ricos do mundo, mas fazendo isso, eu tenho que 80 e pouco já, agora, saber o que dá certo, nos investimentos, é fácil, o difícil é você, pô, colocar isso em prática, primeiro, primeiro, que eu acho o maior atalho, o maior atalho nos investimentos, de todos, alguém pergunta atalho dos investimentos, o maior atalho de todos nos investimentos, é você descobrir que não tem atalho, quando você descobre isso, irmão, acabou, você muda o jogo, porque você para de ficar procurando a oportunidadezinha, para de ficar procurando a nova Magalu, para de ficar procurando a ação que vai explodir, o novo IPO, esquece isso, e aí você fala, mano, não tem atalho, existe um caminho que dá certo, comprovadamente, que é investir em empresa boa, de maneira diversificada, mantendo esses investimentos ao longo do tempo, aportando todo mês, acabou, só isso, e aí assentar e ver a grama crescer, é chato, entediante para cacete, mas funciona. Tem até uma frase dele que perguntam para ele, por que a galera não tem o mesmo resultado que você? Ele fala, porque eles não querem enriquecer devagar. Exatamente, ninguém quer enriquecer devagar, é o que ele diz, exatamente, exatamente isso. Não é glamouroso. Exatamente isso. É que tem muito essa questão da romantização, da romantização, do empreendedorismo, da riqueza, mas você percebe, você vê aquelas, são fotos, esses Instagram motivacionais, que botam lá, trabalham enquanto eles dormem, não sei o que, não sei o que, as pessoas ficam achando que vai ter esse enriquecimento, que ela vai ser uma pessoa, cara, que não é assim que funciona, entendeu? Não é nem um pouco legal, não é bonito, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, quando você sabe aproveitar o processo. Sim, mas isso é perfeito, perfeito, isso do processo é perfeito, porque tipo assim, as pessoas têm muito essa imagem, porque é construída pela mídia, pelo que qualquer coisa que você vê de investimento, qual que é o filme mais famoso de investimento? É o Lobo de Wall Street, o maluco. O cara, cheirando pó, comprando rolex, jogando... Cheio de mulher, e aí ganha tudo no dia, perde tudo no outro, tá ligado? É essa imagem que a galera tem de investimento, Lobo de Wall Street, que ganha tudo no dia, perde tudo no outro, mas a verdade é que não é assim, irmão, é o que você falou, é rotina. Tipo, o investimento, o normal de você ver investimento, já é assim em países mais desenvolvidos, é algo que faz parte da sua rotina, que você utiliza para crescer patrimônio ao longo do tempo, e gerar uma renda passiva. Acabou. Que faz parte da sua rotina. Aquilo está ali em você, e você simplesmente se repete. É, pô. Almoçando e tal. É, isso é bizarro, isso é bizarro. Lá a galera toma café da manhã, vendo lá no Bloomberg, qual que foi as paradas das ações, se a bolsa está subindo, está caindo. Por quê? Porque lá quem investe, para mais de 60% da população dos Estados Unidos investe. Então quem investe é a velhinha, que investe para a aposentadoria, é a professora, é o bombeiro, é a vendedora, é todo mundo. Só que investe de uma maneira muito simples, pô, recebo meu salário, economizo parte dele, e invisto. Pouco a longo prazo. Acabou. Aqui no Brasil tem quantos por cento? Menos de 3%. Está uns 3% da população investindo na bolsa. Tem 2 milhões de investidores? 3 milhões. Tem. Deve estar nos 3 milhões e meio já. Aumentou bem, era que tinha 1 milhão só há 2 anos atrás. Não, está bizarro, está aumentando muito rápido. Mas só que não é muito pouco. Bom, a notícia boa é que está aumentando muito rápido. A notícia ruim é que ainda é uma porcentagem muito pouca. E se você for ver, a porcentagem que investe, sabendo o que está fazendo, aí é 0,1. Aí é 0,1, entendeu? Aí é muito pouco. Porque você tem um avanço muito grande desse crescimento por conta de day trade. De qualquer método especulativo que as pessoas entram querendo ganhar dinheiro rápido. De cunha, de binárias, de operações binárias. Então, grande parte desses 3% da população entrou pelo motivo errado e vai quebrar a cara. Ou já quebrou, já perdeu muito dinheiro, ou ainda vai perder, porque ainda não virou a principal chave dos investimentos, que investimento não é para ganhar dinheiro, é para multiplicar. Enquanto não virar essa chave, você vai perder dinheiro. É um fato. Você não vai... A não ser que você trabalhe no mercado financeiro, obviamente. Se você for um trader do Itaú Unibanco, beleza. Você está sendo pago, você está recebendo uma pancada de informação, você tem um montante gigantesco lá, você tem ordem prioritária na corretora, você tem tudo ao seu redor para você fazer aquilo bem. E aí é seu trabalho. Você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Agora, irmão, se você é um vendedor, porra, e aí que é... É foda, o cara... Multiplicador capital, é de... Vendedor de... E sabe o pior também? Pirâmide, essas coisas assim, multinível, galera que promessa 10% de rendimento ao mês, essas coisas não existem, não existe. Que dica você daria para quem está começando e quer entrar no mundo dos investimentos? Cara, a primeira dica, clareza. Qualquer coisa que você tiver, ou investimento, ou culinária, ou qualquer coisa que você for aprender, mano, clareza. Primeiro passo, é você entender. clareza é... Sem ser amplo, sendo bem específico. É o método, é o meu método que eu aplico para aprender qualquer coisa. Qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que eu vou aprender, eu aplico o método, que eu faço o seguinte. Primeiro ponto é, qual é o objetivo disso que eu estou aprendendo? O que realmente funciona? O que não funciona? E que todo mundo acha que funciona? E o que os maiores fazem? O que os melhores fazem? Ponto. São essas quatro perguntas que eu faço para qualquer coisa. Então, pô, peguei investimento, beleza. Qual é o objetivo disso aqui, dos investimentos? O objetivo é, eu construí uma renda passiva no longo prazo. Ponto. Foi para isso que eu comecei. O que realmente funciona? O que realmente funciona? Você escolher uma empresa boa, você diversificar, você aportar com constância todo mês. É isso que funciona. Basicamente é isso. Aportar todo mês em ativos de valor, de maneira diversificada, mantendo para o longo prazo. Acabou. O que não funciona? Não funciona você ficar tentando acertar preço-alvo, não funciona você ficar tentando acertar timing, não funciona você ficar olhando notícia, você ficar especulando, tudo isso não funciona. E o que os maiores fazem? Olha o Warren Buffett, olha o Peter Lynch, olha o Charlie Munger, olha o que esses caras fazem, o que eles falam. O Charlie Munger tem uma frase que é o seguinte, a melhor maneira de você não fazer besteira nos investimentos é você fazer isso de maneira extremamente simples. Acabou. A simplicidade. Eu levo mais a sério ainda, nas aulas ao vivo eu sempre falo, se está complicado, está errado. Ponto. Se você está investindo, se você está começando a investir, se você está aprendendo a investir, se você trabalha, se você tem uma ocupação e quer usar a parte do seu dinheiro para gerar patrimônio, para crescer seu patrimônio e gerar renda passiva, se nesse processo você se deparou com um método de investimento que está complicado, está errado. Você está fazendo isso de maneira errada. Eu falo tranquilamente isso. Se você está olhando, vou ver qual é o beta para analisar a tendência do candle, do gráfico. Esquece. Você vai fazer besteira, você vai perder dinheiro. Porque investir deve, tem que ser extremamente simples. Extremamente simples. Se não for simples, se você está fazendo errado, você vai perder dinheiro. Simples assim. E a única coisa que vai te levar a isso é a clareza. É a clareza. Em ver, pô, beleza. Primeira coisa, a primeira pergunta, que eu falei, olha o método como funciona. Olha o método como funciona. A primeira pergunta é, qual é o objetivo? Se na primeira pergunta o seu objetivo for ganhar dinheiro, esquece. Não é investimento. Nem entra. Aí se você quer trabalhar no mercado financeiro e você vai ganhar dinheiro com os investimentos. Agora, se você tem a sua ocupação, aí o investimento é para você. Porque aí você vai multiplicar. E aí eu te pergunto, desse princípio da clareza, veio o nome investidor de verdade? Ou tem nada a ver? Não tem. Porque faz sentido. Quer dizer, não sei, talvez tenha, mas indiretamente. Porque foi alguém que deu esse nome. Foi algum aluno. Está ligado? O nome foi uma parada assim. Não era nada. Era Matheus Nogueira. Eu tenho até logo. Esse dia eu encontrei a logo lá. O MN. Ridículo. O pessoal da equipe até me zoa. Porque antes eu era tudo. Eu era designer. Desde designer até fazer página. Até fazer tudo. Aí eu que fiz a logo. Está ligado? No começo. Aí era o MN verde e laranja. Aí a galera fala, irmão, verde e laranja. Que mau gosto. Feio para cacete. Ainda tem um verdezinho ali. Mas foi uma parada sobra. Preta e tal. Então não veio do nada. Porque faz muito sentido. Cara, veio de um aluno. Eu ensinei. Eu fiz a primeira turma. Que era o Matheus Nogueira. Investimento. Está ligado? Sem nome. E aí a primeira turma foi mal boa. Tipo, deu uns 30 alunos assim. Porque o que eu fazia? Essa galera. Quem estiver me acompanhando e for raizão vai lembrar disso. Quem estiver assistindo até agora e for raiz, vai lembrar do Telegram. Estou no Telegram. Eu lembro. Que era, tipo assim, eu mandava uma vez por dia, eu largava o dedo no áudio ali e dava um insight. E era todos os dias. Todos os dias. Eu sei como... Fiquei 365 dias. Fiquei um ano direto. Sem nenhum dia falhar. Porque não vem com... Para não falar que era em um dia falhar, tipo assim, tinha um dia que eu mandava meia-noite e 15. Mas, pô, você falou... Está no dia ainda. Não está vendo as 24 horas, mas, pô, não trazava 10 minutos de vez em quando. Mas sem falhar, 365 dias. Eu peguei dengue, mano. Esse processo dos 365 dias. E eu peguei dengue, eu fiquei arregaçado, arregaçado. Eu fiquei na cama, tipo, eu estava na cama do hospital, não conseguia mexer. Parecia que eu tinha se atropelado. Falei para o enfermeiro, faz um favor para mim. Ela o quê? Eu falei, pega meu celular ali para mandar o áudio. Aí eu falei, o que você fez? Eu falei assim, cara, eu vou gravar... Aí ela falou assim, não, você não vai gravar nada que você não pode falar no celular, porque já estava tarde, tá ligado? Já era meia-noite. Eu falei, não, não vou perder o dia. Ela falou assim, não, você não pode falar. Eu falei, então tá. Então é daí que eu vou digitar. Digitei uma parada desse tamanho, tá ligado? Insight desse tamanho no Telegram para não mandar o áudio. Mas mandei. Aí eu botei e falei, pô, vou ficar 365 dias mandando insight todo dia. Só que aí não tinha objetivo nenhum. Não tinha curso, não tinha nada, tá ligado? Era só conteúdo. Era só para... Era meio que... Era como se eu fizesse um download da minha cabeça, tá ligado? Eu pegava ali, pô, o que eu aprendi hoje? Vendo o mercado, ou vendo as perguntas ali que vinha no Instagram, vendo algum conteúdo do Instagram, ou algum insight que já estava na cabeça. Eu fazia o download daquilo no Telegram. Como se eu baixasse e jogasse em áudio lá. E eu falava pra caramba, falava 10 minutos seguidos. Mas aí você ainda trabalhava como engenheiro. Trabalhava, trabalhava como engenheiro. Aí vamos chegar nesse ponto, né? De você, tipo, chegar, pô, tá dando certo o que eu tô fazendo. Vou viver disso. Isso daí foi louco. Tá, antes de você responder, deixa eu fazer uma pausa, só para ver se ainda tá certinho. Vê lá, vê lá. 24. Viu, tá pronto o tempo aí? Não precisa pausar não, mas tá bom. Pô, tá muito bom ali em cima. É, já pode. Vamos falar essa parte aí. Vocês já vão puxando um pouco, não sei como o roteiro de vocês aí, para ir para as perguntas já para ir. Que passou muito rápido, mano. Tá bom o papo, né? Passa rápido. Passa rápido. A gente geralmente faz a pausa, depois volta, termina a conversa que a gente estava e aí faz as perguntas para poder encerrar. Show. Não olha isso. Não olha isso. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu interrompido, Paulo. Eu sabia que o que que aconteceu. Tipo, ele para depois de tu. É, ali também, mas ali é só para contribuir. Não, pode, você parou com meia hora. Aí, tipo, para ir agora, né? Por meia hora, só é. Ele teve isso, tá? Deixa eu dizer, deixa eu dizer, mano, é muita coisa. E agora? Tá, não, 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 tá? É, você não tem muita coisa. Tipo, eu vou, não, não, não. Aqui eu só me vou melhorar, o foco é. A gente aproveita o que dá, pra dar uma dinâmica. Bora. Você vai contar o... A viagem que vai contar o computador. Bora, 17. Tá, a gente faz isso então aí. Conta qual foi a verdade de chave pra ele poder sair. É que eu paro ali, mano, de gravar? Pra ele poder sair da empresa. Só apertar duas vezes, para e bota pra gravar de novo. Porque ele grava meia hora seguida, então. Isso é muito foda, ele falou de... Para, para e faz de novo. Ah, deixa eu botar a bota, né? Melhor, agora eu vou enchar a água. Tá calou, tá? Ah, tá encendido dois gigas. Tranquilo. Tá quatro gigas. Foi dividido direito? Ah, tá. É, encendeu com certeza. Calou não? Pô, tô com calosão. Vou ligar ali. Fui só enchar a água. Pô, não sabia essas palavras não, Matheus. Eu acho que... Do que? Do que? Nem eu lembrava do bagulho. Aqui, vai dar uns cortes mais dentro do seu, tá? Vai, pô. Tô só vendo aqui... Esqueci de cortes, tá prontinho. Tem vários... Pô, pra caralho, cara. Eu gosto de falar, mano. Se deixar só por dar uns quatro horas aí de trocando, velho. Cara, você já falou só sobre investimentos? Pô. Já rende demais de tudo. Arrende demais esse assunto, né? Caralho. Eu gosto. Eu me boto na posição de aprender, mano. Quando vem um convidado, tá ligado? É massa, pô. Então, tipo assim, acaba que... Sei lá. Todo convidado deixa alguma coisa. Menos o Naideacast, que não deixa nada. Naideacast. Ó, tá gravando aí, tá ligado? Tá ligado? Vai cortar esse aí. Não, ela já vai ser cortada. Essa hora que a gente para, corta... Sim, sim. Aí... Mas, tipo, é um podcast aqui de Niterói, mano. Só que a gente chamou eles pra poder fazer uma integração e tal. Mas, tipo assim... A gente chegou, tipo, não rendeu o assunto. Sendo que os menores estão fazendo podcast também. A gente chegava... Pô, você apresenta aí pra galera que a gente conhece e tal. Porque é diferente, né? O nosso tem uma marca de roupa por trás e tal. E a gente quer... Não traz qualquer pessoa, por exemplo. A gente quer trazer a galera que empreende. A galera que tá... É... Incluindo... É... Tipo... Incluso... No mercado da moda. Que faz conteúdo e tal. Tipo... Que tem a ver. Que a galera curte, entendeu? E aí a gente trouxe ele pra gente fazer um podcast. Mas aí, tipo, chegava... Pô... Quem são vocês e está a olhar? Sou... Tal pessoa... E faço podcast. Tipo... Acabou. Entendeu? Eu não falava mais nada, mano. É, não. Quando o papo não vem... E depois que eles vieram aqui... Não postaram mais nenhum episódio. Eles não postaram mais. Mas nem... Juro. Eles vieram aqui e não postaram mais nenhum episódio. Se eles vieram, dá pra despedir só, né? Fica poeirado. Isso daí você tem aqui. Cara que deu o salário todo pra aprender francês. Sempre tem um sacrifício, né? E aí a gente tem que fazer pra poder chegar no lugar. E aí a gente tem que fazer pra poder chegar no lugar. E aí a gente tem que fazer pra poder chegar no lugar. Não tem cara de ser boa de boa, pá. Aí a gente chega na festa loucura. Que bom que eu passo essa imagem, né? Passa a credibilidade. Que bom. É muito possível. É, mas não aguenta. É porque tem um limite mesmo. Até a câmera para... Não sei o já, mas... Mas a câmera também só grava meia hora e para. Por isso que tem que apertar de novo. Você tá me perdendo nos cortes? Não. Esquece. Por fora, cara. E pra botar outra câmera aqui, é pica. Por quê? Ah, pra comprar outra, né? Ah, pra comprar. É só embora, tá ligado? Sim. Ah, e nem tem tipo... Isso, tem vários jeitos de transformar o telefone em um webcam, mas... Tá. Esse deu certo. Esse deu certo. Só que o meu telefone estava descarregado. Ah, entendi. Irmão, mas mesmo assim, ele vai acabar. Não vai. 100% vai acabar em uma hora, claro que não é. Tá. Aí toda a gente vai pegando entre 100% carregado. Não é muito prático, né? Não, mas aí não dá pra ficar direto carregado aqui? Carregado a bateria. Carregado. Sério? Ah, mano, mas tá em 4K isso, tá alguma parada. Não, tá no vídeo. Tá no vídeo. Mas é óbvio que acabou a bateria, tava com 5%. Não, mas o que ele tá falando é que vai diminuindo mesmo. É, porque coloca no USB. USB não tem energia pra isso. Eu vou ter direto no computador também, pô. Não, mesmo no computador. É 5V também a mesma coisa. Aí faz como? 100% carregado quando for gravando o episódio, cara. Vai acabar mais aí. É isso que vai... 100% carregado e conectado ao computador. Vai acabar, cara. Ok, mas tá 100%, cara. Vai acabar de pagar. Vai acabar de pagar. É, exatamente. Vai acabar de pagar. Vamos ver. Vamos ver. Vai aparecer na praia, assim. Aí vai virar tipo assim um corte teu, que vai tá com ele. Que tá com ele. Tá com ele no computador. Ele afaga. Meia hora de episódio não teve nenhum. Nossa. O que? Meia hora de episódio não teve nenhum corte nosso, com certeza. Que foi ele apresentando... Mas no vídeo vai... Não, tu queria falar, mas dá pra vocês pegarem os cortes de vocês naquela ali também, pô. Ficou muito ruim? Ficou muito ruim. Se quando aproxima assim fica... Tipo, o rústico de apostila, por exemplo. A maioria foi fake. É, mano, mas os que dão mais certo é fake mesmo. É fake. Oi? Não, João, quando baixa... Porque eu encostando na... Ali eu tô aparecendo tudo. Pô, como que você não vai estar aparecendo o seu tamanho? Não, cara. Como que você vai estar aparecendo? É verdade, né? Bora, então? Bora, agora. Só apertar ali, ó. Aperta ali que já vem. Sai mais algum já. Mas essa lente é top. Pô, passa a luz, de Deus. Essa lente é top. Ah, preocupado. É a minha irmã nessa répera de vocês, pô. Pô, tranquilo. A câmera é parecida. Sim. Pô, mas essa imagem em você também tá maneira, cara. Aquela dali, né? Tá, tá, tá. É, se bobear, fica pô. Beleza, vambora. Então, retomando aqui. Falando em relação a... Mais uma virada de chave que você teve. Qual foi o ponto que você percebeu, cara? Já consegui resultado suficiente para largar o meu carro como engenheiro numa multinacional e viver como educador financeiro. Cara, isso daí foi totalmente... Isso é foda. É. Porque eu lembro vocês indo se demitir e postando... Você fez um texto, eu acho, né? Fiz. Naquela época ele ainda tava? Não, eu já não tava mais trabalhando com ele. Aquele que foi o seu primeiro lançamento? Não, foi o segundo. Você fez que foi o segundo. Ah, que o Felipe tava? Eu não lembro. Acho que foi o segundo. Foi o segundo. Foi, mas quando você... Segunda turma. Eu não lembro qual foi a turma que você saiu, mas eu já não tava mais trabalhando contigo. Mas aí você postou, eu falei, caralho. Era uma foto, porque tipo assim, eu esperava que fosse demorar mais. Eu tava tranquilamente falando assim, mano, vou continuar como engenheiro, trabalhando aqui e ensinando investimento, que é o que eu gosto de fazer também, por uns mais 5, 10 anos. Quando você estiver, tipo assim, muito tranquilo, que você começa a crescer e alcançar muita gente, eu não precisar ficar mais na engenharia, eu vou ficar com, aí sim eu vou sair. Porque a minha prioridade era os investimentos. É o que eu mais gosto de fazer, de fato, é tipo, investir na prática, em olhar a empresa mesmo e ensinar. Então junto as duas coisas é o que eu mais gosto de fazer. Só que eu gosto muito de engenharia também. Gosto muito de tipo de método, essas paradas. Que tem até a ver com método de investimento, né? Então eu gostava muito de lá, da fábrica. E pô, a condição que eu tava lá dentro era muito boa, tá ligado? Era muito boa, porque meu salário era bom. A equipe que trabalhava comigo era sensacional, eu gostava muito de todo mundo. Tipo assim, era uma equipe muito unida. E tinha uma previsibilidade muito grande, pô. Trabalho assim é muito bom, uma estabilidade muito grande. Você imagina, pô, todo mês você sabe que ali no final do mês vai cair o dinheiro e pronto. E era um dinheiro, tipo, pra mim era muita grana, era muita grana. Porque minha vida sempre foi simples assim, tá ligado? Então eu morava, pô, em Quatiz. Eu continuava pegando ônibus pra ir pro trabalho, então não gastava com transporte. Morava na casa dos meus pais, então não gastava nada de aluguel. Então, mano, pra mim era uma fortuna. Ganhava era uma fortuna, pô. Tipo, e aí o que que eu fazia? Investia pra cacete, tá ligado? Investia muito. Então foi lá essa etapa que eu construí. Realmente quando eu construí patrimônio investindo, foi aí. Desde quando eu fui efetivado, né? Eu fui efetivado muito cedo, então comecei a ganhar um salário de engenheiro vivendo uma vida de universitário ainda, tá ligado? Eu mantive o padrão de vida baixo. Não baixo, mas tipo, eu não preciso. Até hoje eu não preciso de muita coisa, tá ligado? Não tem nenhuma... nem luxo das paradas. Não é o que me faz, tipo, não ver... Nada contra o cara querer estourar uma champanhe lá em uma lancha em Angra. Nada contra. É o que deixa o cara ferir. Mas pra mim não era. Não é, tá ligado? Então eu não precisava disso. E aí, então... Falando tudo isso pra falar que, cara, era muito bom. A situação pra mim era muito boa. E eu... E no carro que eu cheguei, tipo assim, era uma parada muito incomum. Porque não era normal chegar tão rápido. Tão novo também. E era o ponto de, tipo assim, minha chefe e quem era superior a mim olhava e falava assim, cara, esse moleque deve estar nas nuvens. Falando, pô, tem o melhor emprego do mundo. E deve estar muito feliz aqui dentro. E eu realmente estava. Mas ninguém nunca imaginava que eu ia pedir pra sair. Nunca, nunca. Ninguém te seguia, não? Ia ver que você fazia as coisas? A gente seguia, mas ninguém achava que aquilo dava dinheiro, sabe? Tipo assim, beleza. Eu ensinava a investir. Tinha muita gente seguindo. A quantidade de seguidor começou a aumentar. Mesmo, tipo assim, orgânicamente começou o nego falar um pro outro. Começou a crescer. Foi sempre Instagram? Oi? Foi sempre Instagram? Sempre Instagram. Sempre Instagram e o Telegram. E o Telegram. E o Telegram. Aí, pô, o Telegram estava com, tipo, 8 mil pessoas, assim, sabe? Então, 8 mil pessoas no Telegram. E eu ali como engenheiro, tipo, só todo dia mandando um áudiozinho ali. E aí no Instagram começou a crescer também. Mas a galera, tipo, achava beleza. Ele faz isso lá, mas o blogueirinho ali, tipo, só isso, tá ligado? Mas... Só que estava muito boa a situação pra mim lá. E eu falei assim, cara, se eu for deixar pra eu, tipo, sair na hora que estiver incomodado, eu não vou sair nunca. Vou ficar aqui pra sempre. Eu vou trabalhar 30 anos aqui dentro. Por quê? Porque eu amo as pessoas que estão aqui. Tipo, eu gostava muito da equipe. Gostava muito do ambiente de fábrica. Eu gostava, tipo, era maneiro a competitividade, a pressão, sabe? Eu gostava, tipo, de estar sendo desafiado ali, de estar com pressão. Eu gostava muito de ter contato, tipo, com o operador, com o maluco que estava na linha de produção e ao mesmo tempo ter com o diretor. Então, pô, eu chegava, mano. A primeira coisa que eu fazia era dar uma volta na área e falar com os caras. Então, eu gostava desse contato, sabe? E eu falei, pô, se eu fizer isso, trabalhando no que eu faço de investimento, cara, eu fico sozinho, fico em casa, tudo online, tá ligado? É uma parada que eu ia perder. É uma parada que eu ia perder. É. E aí, cara, eu falei assim, se eu for deixar isso pra acontecer naturalmente, não vai acontecer. Vou ficar 30 anos aqui dentro. Nunca vou dedicar 100% pra parada. E aí, eu falei assim, mano, vou colocar uma meta. Se eu abrir uma turma algum dia que eu bata x alunos, eu não lembro se era 100 ou 150 alunos em uma turma. Acho que era 150 alunos. 100 ou 150 alunos. Falei, cara, se eu abrir uma turma que bata x alunos, eu saio, eu peço demissão. E aí, eu faço uns acordos comigo mesmo. Pra não, tipo assim, eu não quebro o acordo comigo mesmo. Então, quando eu falei isso, eu falei, cara, vou colocar esse acordo, porque se eu colocar, eu vou ter que cumprir. Independente se na hora eu falar, não, não é um momento bom, dane-se. Se acontecer, eu vou ter que sair. Aí, eu falei, cara, vou colocar esse acordo comigo mesmo. Falei, pô, bati do martelo. Se eu bater x alunos, acho que era 100. Tenho quase certeza que era 100. Se eu abrir uma turma que faça 100 alunos, eu vou pedir demissão. E na hora? Foi o que aconteceu. A gente abriu uma turma na segunda-feira. A turma abriu, tipo, 6 da manhã as inscrições. 7 da manhã as inscrições. Eu pegava um ônibus da fábrica 7 horas da manhã também. Então, eu chegava na fábrica às 7h40, assim, sabe? E aí, o último ônibus, que eu pegava dois ônibus para ir trabalhar. E aí, chegando, tipo, 7 horas abriu e 7h40, quando eu cheguei na fábrica, eu abri o celular para ver quantos alunos tinha. E, tipo, tinha 101, tá ligado? Aí, eu falei assim, 101 ou 131, tipo, o número que eu tinha colocado mais um. Eu falei, irmão, acordo, acordo. Entrei na fábrica, já abri a sala da minha chefe e falei assim, chefe, a gente pode conversar, por favor? Já saí, ela já olhou com a cara assim. Mano, 7h da manhã eu tava pedindo a missão. Caralho! Mas foi bizarro. Mano, esse processo foi bizarro. O processo de eu sair de lá foi bizarro. O que isso, cara? Porque ninguém, todo mundo ficou tipo assim... Ninguém deu nada. Tá ligado? Não, chegou um ponto, juro. Eu falando com a minha chefe, ela é muito gente boa, eu gosto demais dela. Ela é uma das pessoas que... Ela te acompanha ainda? Me acompanha. E ela... Ela não é muito ligada na internet assim, não acompanha tantas paradas. Mas ela é, porra, sensacional. Uma das pessoas profissionais mais foda assim, de pessoa também que eu conheço. E ela me ajudou pra cacete lá dentro. Cresci muito por conta dela, sabe? Essa é uma parada que tipo assim, que eu sou muito grato ainda pela... Por toda a trajetória. Porque eu... Sorte de novo, né? Do acaso. Eu encontrei pessoas muito foda no caminho, tá ligado? E eu sempre fui humilde pra absorver muito dessa galera. Então essa, por exemplo, essa é a minha chefe. Porra, ela é sensacional. Ela é absurda. Ela é muito boa. E aí eu absorvia pra cacete. Eu era humilde de falar, cara, eu sou um merda perto dessa mulher. Essa mulher sabe muito. Tem 30 anos de fábrica, deixando trabalhar na Nissan. Sendo foda na Nissan e tava foda na Michelin. Então eu falava, cara, abaixo a cabeça e ouço ela. E aí ela me enregaçava. Porque ela via que eu gostava de aprender, então ela ia apertando. Então... Fiquei até próximo dela assim e tipo... Sempre aprendi muito com ela, sabe? Tenho uma admiração muito grande por ela até hoje. E aí... Chegou o ponto de quando eu pedi a admissão pra ela, ela botar a mão no meu ombro e falou assim... Mateus, eu falei, né? Falei assim... Então, galerinha... Quero sair. Tô pedindo admissão. Ela ficou tipo assim, uns 30 segundos sem falar. E falou assim... Mateus... Vai pra casa. Você vai tomar um café? Fica... Ela falou, falou assim... Cara... Fica 30 dias em casa. Pensa... O que que você tá fazendo? Pode ser que você tenha trabalhado muito. Você não tá muito bem, então... Tá ligado? A galera não acreditava. Ninguém acreditava, porra. Não, o pessoal achava que eu tava meio que ficando maluco mesmo. Tá ligado? Sério mesmo? É. A chave falou assim... Mano, esse moleque tá trabalhando muito. Ficava uma regação de trabalhar muito lá. A galera falou assim... Cara... Esse moleque tá ficando meio maluco aí. Teve um burnout aí. Tá ligado? Porque, pô... Moleque de... Sei lá... Tinha 20 e poucos anos. Um cargo gigante de engenharia. Tipo, recebendo bem. Todo mundo viu que eu gostava muito do que eu tava fazendo. De um dia pro outro, demissão. Todo mundo ficou assim. Aí, na hora que me perguntava... Eu falava assim... Cara, você tá tudo bem? Tipo... Aconteceu alguma coisa? Alguém... Sei lá... Ou perguntava isso. Mas a primeira pergunta era sempre tipo assim... Pra qual fábrica você vai? Quem que te contratou? Tá ligado? Aí, eu falava assim... Cara, ninguém. Aí, ela falou assim... Pode me falar. Me fala, por favor. Foi errado. Aí, tinha algumas empresas ali perto, né? Tinha tipo assim... Era muito montadora. E aí, a top montadora assim... Dali de perto, né? Era um parque industrial. Era Land Rover. Tinha uma Jaguar Land Rover lá. Aí, eu falava assim... Cara, não foi. Ele só... Foi a Jaguar, né? Pode falar. Foi a Land Rover. Foi a Land Rover. Pode falar. Eles que te contrataram, né? Falei... Cara, não, cara. Eu não vou pra outra. Então, quem que foi? Foi o concorrente? Aí... Caraca. Mas aí, eu tomei a decisão. Mas foi no mesmo dia? Você foi embora no mesmo dia? Não. Pelo contrário. Eu falei assim... Cara, eu sou muito grato por lá. Eu falei assim... Eu só saio daqui... Quando, tipo assim... Eu fico aqui quanto tempo vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu fique assim... Três meses... Pra passar pra uma nova pessoa... Toda a função que eu faço... E não prejudicar vocês... Eu vou ficar três meses aqui. Aí, vocês falaram... Beleza. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, assim... Eu fiz o processo seletivo de quem me substituir. Tá ligado? Eu fiz isso na mesma vez. Junto com eles... A gente escolheu quem que me substituir. Aí, eu treinei a pessoa. Então, foi... Tá lá até hoje? Foi... Acredito que está. Tá, tá sim. Tá sim. Esses dias eu falei com... Maneiro. Com quem trabalha comigo e falou que tá... Que ela tá dando super bem lá, inclusive. Maneiro. Mas, cara... Demanda uma... Uma coragem absurda. Porque eu fico pensando assim... É foda. Curso. Vamos lá. Você vende um treinamento. Vende um método. Sim. Você precisa continuar fazendo... As turmas... Precisa continuar produzindo conteúdo... Porque não tem a segurança que tem... Um emprego desse. Sim. Como é que isso funciona na sua cabeça? Cara... Vou ser muito sincero. Vou ser muito sincero. Essa é um dos poderes dos investimentos. Tá ligado? Eu não teria coragem de fazer se eu não tivesse uma grana investida. Grande. Tá ligado? Os investimentos... Ele me deu a liberdade de errar. Porque, tipo assim... Como meu padrão de vida era muito... Não era um padrão de vida baixo. Porque eu vivia bem. Nunca me faltou nada. Não posso reclamar de nada. Mas, assim... Não era uma parada... Eu nunca tinha... Eu não vivia nada, tipo, luxuoso. Eu não gastava... Meu custo mensal era extremamente baixo. Eu andava de ônibus. Não tinha carro. E morava com meus pais. Então, não tinha nenhum custo alto. Meu custo de vida era muito baixo. Sinceramente, não dá pra sair muito em Coatiz também. Aí, talvez, esteja um ponto. Saía bastante. Mas eu saía bastante. Só que, pô... Só que eu saía... Meu... Era, porra... Sair num barzinho... Ralé. Beber cerveja. A gente ia pra balada. Era por pista. Bebendo cerveja. Não era estourando champanhe com luz. Não era nossa onda, tá ligado? Então, meus amigos também não. Então, não era... A gente pagava uns 60 contos de open bar lá. Aí, era isso daí que era... Bem demais. E aí, era o mundo. Então, assim... O custo mensal era muito baixo. E, com a grana que eu tinha investido... Pô, não era um negócio multimilionário. Mas, era uma grana que, sinceramente, eu podia ficar 10 anos sobrevivendo com aquela grana lá. Tranquilamente. Você não vive de renda, não? É, não. Você consegue, não? Eu não... Até hoje, eu não vivo de renda. Mas, você consegue viver de renda? Você quis precisar. Cara, eu não vivi de renda. Mas, naquela época... Naquela época, eu não conseguiria viver de renda. Mas, era um montante grande ao ponto de eu poder ficar 10 anos sem fazer nada. Entendi. Isso era. Mas, por quê? Mais uma vez. Não era porque o montante era gigantesco. Era novo e ainda sou novo. Ainda tenho muito patrimônio pra construir. Mas, era porque o meu custo de vida também era baixo. Então, era um patrimônio relevante, mas, principalmente, por custo de vida baixo. Então, se eu for pensar quanto eu gastava por mês, que era pouco, mano, com o patrimônio que eu tinha, eu fiz essa conta. Falei, cara, fico 10 anos sem... Sem... Eu não sabia quanto eu gastava de dinheiro. Nunca fiz. Nunca controlei o orçamento, assim. Mas, pô, os dois grandes custos eu não tinha. Não tinha o custo de moradia e não tinha o custo com automóvel. Então, dava pra eu ficar, tipo, muito tempo. E aí, o que eu pensei na minha cabeça é... Irmão, essa parada pode dar muito errado por um ano. Pode dar muito errado por dois. Pode até dar muito errado por três. Mas, não tem como dar errado por 10 anos, mano. Porque, pô, eu gosto muito... Você tinha os 10 anos pra fazer, né? Porque dá muito certo, entendeu? Comigo. Eu sei que a parada funciona. Eu sei que é um método. Eu sei que é replicável. Eu já tinha feito uma primeira turma. Meus alunos se amarraram, tá ligado? Todos os alunos aplicaram. Não só gostaram, mas tiveram resultado também. Então, tinha muita coisa a favor. Só que, mesmo assim, eu ainda ficava o que pra trás. Eu sempre fui muito receoso com isso. Porque, pô... Dá medo, cara. Dá muito medo. É, mano. Porque é uma parada, tipo assim... A realidade da minha família era, tipo assim... Minha família era muito tranquila, assim, sabe? Era... Era humilde. E tinha uma realidade de casa, falando até mais profundo agora... Meu pai teve uma experiência com empreendedorismo. Que foi desastrosa, tá ligado? Ele foi, tipo... Ele teve uma loja de material de construção com sócio. E só se passou a perna nele, tipo... Gigantaço. E a gente mudou de um padrão de vida, assim... Bagulho... Pessoal, mas bagulho, tipo... Muito absurdo. A gente tinha um padrão de vida. Que era, tipo... De classe média. Talvez um pouquinho imediato. Mas quando era muito pequeno. E da minha... Do que eu lembro, de fato... Que já é, tipo... Minha pré-adolescência ali pra frente. Era um padrão de vida, tipo... Muito abaixo do que tinha antes, tá ligado? Porque... Meu pai se ferrou com empreender. Ele apostou tudo. Ele vendeu apartamento, tipo... Para investir na parada. Deu muito errado. Então, eu sempre tive isso na cabeça, cara. Falar, pô... Eu tenho toda a estabilidade do mundo aqui. Eu vou largar isso pra empreender. Exatamente uma parada que eu vi que, pô... Ferrou meu pai, tá ligado? Te contando a mente. Como é que foi a reação deles? Cara, isso foi bizarro. Isso foi bizarro. Sabe por quê? É, porque... Me devia ser um puto orgulho, tá ligado? Pô, tem um filho novinho, engenheiro, Sênior, Michelin... É... Então... Eu pensava a mesma coisa, cara. Permite, mãe. Qual que era a parada? É... Mano, eu fiquei com muito medo de dar essa notícia pra eles. Eu fiquei com muito... Não era medo, mas tipo assim... Não era medo. Eu fiquei com... Tipo, uma pena deles, sabe? Porque eu sabia que eles iam sentir por mim. Iam falar assim... Caramba, tipo... Esse moleque vai sofrer, tá ligado? Ele pode sofrer, vai tá correndo muito risco e, pô... Vai largar uma oportunidade dessa e no futuro vai se arrepender de ter largado uma estabilidade de um emprego, uma fábrica boa, tá ligado? Eu pensei que essa é a reação deles. Já tinha certo isso. Tanto que eu pedi demissão num dia e eu fui contar pra eles uma semana depois. Tá ligado? Fiquei preparando. Falei pro meu irmão. Meu irmão é muito amigo meu. Então, sempre... Tudo eu sempre falava com ele, né? Até hoje, né? Tudo eu falo com ele, peço conselho pra ele. E falei pra ele, mas pros meus pais, não. Eu sentei pra falar. Mas olha que bizarro, olha que doideira. Quando eu contei, a minha principal... Meu principal, assim, receio era com meu pai. Porque meu pai sempre foi um cara muito da segurança. Aquele pai de todo mundo que fala que o caminho é concurso público. Então, se o primo fez concurso público, tá muito bem. Era tipo isso. E é óbvio, né? Tô completamente pensando no nosso bem. Não tem nem dúvida. Porque, realmente, no Brasil é um caminho do cacete fazer pro concurso. Com certeza não é um mau caminho. Pelo contrário, é um ótimo caminho. E não tem nada de errado, com certeza. Agora, quando eu falei isso, tipo... Falei pros meus pais, a minha mãe, tipo... Eu sabia que ela não ia nem muito ser a favor nem contra. Ela só ia perguntar, mas você tem certeza que você tá fazendo? Você tá feliz com isso? E, tipo, foi isso que ela falou. E meu pai, eu pensei e falei assim... Cara, ou ele vai falar assim... Não, você não tá fazendo isso, Matheus. Eu não vou deixar. Você tá fazendo besteira. Eu pensei que ele ia falar isso, né? Ele falou assim... Falei... É... Pedir demissão. Ele falou assim... Que bom. Você fez a decisão certa. Falei assim... Caralho! Que como assim? Aí, cara, eu falei assim... Como assim? Pensei que você reação... Ele falou assim... Cara... Uma parada que ele lembrava, né? Todos os dias... Praticamente todos os dias... Eu acordava todo dia, tipo, 5h40 da manhã... Pra trabalhar. Só que como eu trabalhava fazendo várias consultorias e fazendo o curso... Atendendo os alunos... Não tinha suporte. Era eu que respondia diretamente pra todo mundo. Todos os dias... Eu ficava acordado até 3h da manhã. Todo dia. 2, 3h da manhã. E aí, todo dia... Ele ia lá... Batia no meu quarto... Falar... Matheus... Já vi a hora que é... Trabalhando. Daqui a pouco eu vou dormir. Falei assim... Tá... Isso vai fazer mal pra sua saúde. Ele fechava... Então, tipo assim... Ele viu a insanidade que eu tava vivendo, tá ligado? Ele viu que tipo assim... Que o que eu tava fazendo ia me fazer mal. Entendeu? Porra... Moleque... Jovem é aquela porra... Não sei se tanto. É... Virava a noite pra outra coisa. É... Pô... Metia um Red Bullzinho ali... Era invencível. Não... Com o Red Bull era invencível. Agora... Uma hora a conta chega, né? Ia chegar. Então, ele falou assim... Cara... Você fez bem. Porque eu não queria ver você nessa situação que você tava. E eu falei assim... Cara... Eu nem enxergava isso. Pra mim era normal ficar tipo duas horas e acordar às 5h40, tá ligado? Aí ele falou assim... Não, você fez bem. Porque não ia fazer bem pra sua saúde não. Então, o que você toma no seu caminho? Falei, pô... Que bom. Caralho, maneiro. É, foi massa. Não, eles sempre apoiaram pra cacete. Eu vi, inclusive... Um dos posts... Mais maneiro que eu vi ser assim... Considerando os investimentos... Foi quando você se mudou agora. Sim. Que você postou a foto deles. Que levou eles na casa e tal. Não, a primeira coisa foi levar eles lá. Que é porra. Eles são a base de tudo. Não. Também concordo. Família é... Praticamente tudo. E, cara, acho que... É aquilo que a gente falou, né? Só pra fechar. É aquilo que até o Gabriel falou. Tipo assim... O propósito é... Tem que ser uma parada maior que você, mano. Porque senão, tipo... Se você não tem uma parada que é maior que você mesmo... Você vai até... Por você, você vai até a um certo ponto, mano. Então, tem que ter alguma coisa... Com certeza. Não tem como ficar motivado só por causa disso. Vamos pras perguntas. Acho maneiro, assim... O que eu sempre gosto de fazer... Eu nunca gosto de... Porque eu nunca penso num papo como uma conversa única. É algo que eu penso fazer várias vezes. É algo que vai ficar, tipo... Que tem mais... Porque tem muita coisa pra falar, assim. Se for sair pra falar, falar tudo demora dias falando. E o que eu gosto muito de fazer é, tipo, começar o papo já em alta. Que nem a gente começou já contando história, já contando tudo. E terminar também no nível alto. Pra galera, tipo assim, ficar interagindo até o último segundo. Porque eu gostei... Eu penso... Se eu estivesse assistindo o formato que eu gostaria de assistir. Os podcasts que eu mais gostei foram que o final eu ria tanto quanto no começo. Ou gostava tanto quanto no começo. Que... Então a gente faz algumas perguntas que é, tipo, bate e volta, tipo, rápido. Mas não precisa ser aquela coisa tão imediata. Você pode pensar, mas não é pra também ficar refletindo tudo, né? Sou. Tá. Quer começar? Pode começar. Pode começar. Uma que... Não sei se você já ouviu. Que não é minha também. Mas eu sempre gosto de perguntar. Que é quando eu falo a palavra sucesso. Que a gente falou tanto hoje. Quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Quem você pensa assim? Meu pai. Por que? Cara... Por... Principalmente pela família. Sabe? Meu pai foi um cara que... Ele dedicou a vida... Ele e minha mãe, né? Seria até injusto tirar ela da conta. Mas meu pai, tipo assim... Ele realmente fez tudo o que fez na vida. Pelos filhos. Tá ligado? Meu pai, tipo assim... Tudo. Abriu mão de várias paradas. Ele é o cara mais solícito que eu conheço na vida, assim, sabe? Eu chegava... Tinha vez que eu perdi o ônibus na faculdade. Era duas horas da manhã. Eu tava lá em Resende. E ele ia acordar no outro dia cedo. Eu falava assim... Pô, pai, perdi o ônibus. Vou ter que ficar mais uma hora aqui. Ele falou assim... Não. Vou acordar. Vou pegar o carro aí. Vou te buscar. Tá ligado? Tipo assim... Ele é o cara mais solícito do mundo. Então, sucesso pra mim... Eu acho que é... É você conseguir êxito naquilo que você se propôs a fazer durante a vida. E o propósito do meu pai foi... Que a gente desse certo. Eu e meus dois irmãos. E, pô... Acho que a gente deu certo, sabe? Minha irmã formada em engenharia também. Minha irmã também formada em sistemas. Trabalha em São Paulo. Tipo... Em um banco grande. Ele é até dos bancões. Eu tenho que falar mal de uma coisa. Eu tenho que segurar a folha dele. Mas... E tipo assim... E... E mais do que isso profissionalmente. Acho que tipo assim... Meus irmãos são pessoas que eu admiro demais. São pessoas muito boas, sabe? Então, o que meu pai se propôs a ter sucesso na vida. Que foi em criar os filhos muito bem. Ele conseguiu, sabe? E tanto com a minha mãe também. Tipo... Tão junto até hoje. Tem um relacionamento bacana. Então, acho que isso é... Isso é massa. Acho que sucesso é isso. Tudo que você se propôs a fazer. Foi isso que ele se propôs. Foi muito bom. Exatamente. Exatamente. A minha resposta. Exatamente. E eu choro falando essas porra. Que? Eu também sou... Eu fico... Eu fico direto. Juju sabe. Porra... Mas é foda. Eu também fico balançado quando falo deles. Eu fico balançado. Porque... Tipo assim... Eu vejo o nego falando assim... Eu... Sendo muito sincero mesmo. Sendo muito sincero. Eu não sei qual vai ser a sensação quando eu tiver um filho. Ah. Inclusive é o meu sonho. Inclusive você quer ter sete filhos, né? Sete. É a meta dele. Não, meu objetivo de vida é ter sete filhos. Sem exagero. Papo reto. Vai casar com uma trader que tem sete filhos. Mas é o... E é um dos meus sonhos. Meu sonho é ser pai. Papo reto. Eu também quero. Eu quero ter uns quatro filhos. Estão cedo. Não, não. Não, não. Por enquanto não. É, mano. Mas assim... Eu não sei. Sendo sincerão. Admitindo mesmo. Eu não sei tipo... Se vai mudar. Não sei o quanto muda quando você tem o próprio filho. Mas as paradas que eu vi meu pai fazendo... Eu falava assim... Cara... Eu não sou uma pessoa muito boa. Porque eu não faria isso pelo meu filho nem fudendo. Juro. Sendo muito sincero. Eu ia vir muita coisa me absurda. Eu falava assim... Eu não tô acreditando no que ele tá fazendo isso. Ele saindo de madrugada, pô. Pra buscar em algum lugar. Eu ia falar assim... Moleque. Foi mal. Mas daqui a duas horinha tem ônibus. Duas horinha não vai te matar, não. Espera duas horas, tá ligado? É diferente, cara. Não, é bizarro. Não, meu pai tipo assim... A gente só vai saber quando tiver. É... Não, parece que a lista de prioridade na vida dos meus pais é bizarro. Tipo assim... Eu e meus irmãos aqui e tipo o resto aqui, tá ligado? Eles aqui, tá ligado? Tipo foda-se. É muito bizarro. Então eu falo deles é... Não tem como. É razão de tudo mesmo. Eles são foda. Fazer tudo. Essa aí é foda. Fazer... Já antecipou. Já criou a expectativa. Não, não. A mim, vamos. Eu fico... Cabeça. Se você pudesse deixar um legado, qual legado você deixaria? Legado? Pô, essas perguntas tem que ser aquelas que a gente pensa antes, não tá ligado? Porque essa sempre tem. A ideia não é... Essa sempre tem, pô. Deixar um legado, cara. É... É... Eu acho que assim... Talvez eu dividiria em duas partes, assim. Não sendo muito objetivo na resposta, mas enfim. É... Uma parte seria realmente conseguir contribuir com um grande número de pessoas com alguma coisa que eu aprendi durante a minha vida. Então eu acho assim, pô. Eu acho o livro sensacional. Porque, mano, o cara pegou e viveu 40 anos e, pô, resumiu o mais importante ele aprendeu na vida em 200 páginas. Então parece que você pega, tipo assim... É como se você começasse um jogo já com o save do cara ali, tá ligado? Já começa um jogo com o que o cara aprendeu. Então eu acho que isso é um legado. Eu queria deixar no final da minha vida um livro, ou através do próprio curso do Investidor de Verdade, que tipo... Eu falo muito... Eu falo de investimentos, mas eu falo muito de tipo de filosofia de vida, sabe? No próprio curso. Porque faz... Vai muito além do investimento. É, porque tipo, tá junto, sabe? Você investe pra conseguir ter tempo pra fazer as coisas que realmente importam na vida. Precisa cuidar do seu filho, precisa estar mais presente com a sua família. Então eu queria deixar isso. Acho que isso é um legado. De deixar tudo que eu aprendi durante a vida, as coisas mais importantes, registrado de alguma forma pra impactar quem viesse depois. E o segundo seria com a minha família e comunidade, tá ligado? Tipo, deixar pros meus filhos, pros meus sete filhos... Esse é o legado, porra. Aí era uma resposta muito melhor. Com os sete filhos do mundo. Legado. Sete filhos, os sete tendo valores e princípios que vão tornar o mundo melhor. Ponto. Top. É, uma que eu gosto também de fazer, se for parar pra pensar. Essa é muito subjetiva, tipo, é muito hipotética, mas tenta ser subjetiva na resposta. Que é o Matheus daqui a dez anos. Você com certeza tem meta anotada pra isso, mas o que você pode compartilhar? Como é que você se vê? Como eu me vejo... Acho que dez anos já tem que ter um cinco, né? Pelo menos. Pra chegar no sete. Pra chegar no sete. Não, o negócio é que nem tem a mulher ainda, então, pô, tem que acelerar esse processo, irmão. Eu fico zoando nos stories, o nego falando dessa parada. Aí eu falei, não, mas como faz? Por exemplo, eu falei, cara, fala no primeiro encontro, vai que dá certo, pô. Conheceu, eu falei assim, pô, o que você gosta de fazer? Qual o seu signo? Pô, sete filhos, tá de boa? Que legal, vai dar certo, sim. Cara, se for uma pessoa só, realmente, dá pra você fazer sete filhos em sete dias. É, Juscelino Kubitschek, pô. Cinco anos em cinco dias, dá pra fazer sete filhos em sete dias. Dá pra fazer isso, cinquenta em cinco dias. Mas como que é, como eu vejo daqui a dez anos. Mas agora falando sério, tipo, dessa parte eu me vejo, tipo, com a família começando a ser construída, talvez, enfim, já tendo um filho. E me vejo ainda no investidor de verdade, com cem mil alunos, com mais de cem mil alunos. Quantos tem atualmente? Tem mil e quinhentos, cerca de mil e quinhentos. Eu vejo investidor de verdade, com cem mil alunos, com patrimônio relevante investido ao ponto de eu conseguir dar uma tranquilidade financeira pra mim e pra minha família. E com uma família unida, com os bacuri correndo, já. Quem aqui é sete filhos? Aí tá dizendo só mulher, irmão. Porra. Não, e a parada é que quem vê essa porra vai falar assim, caralho, o maluco vai querer, porra, engravidar. Não, tô de boa. Tô tranquilo. Sem porra, daqui a uns três anos é uma parada mais linda. Dá, dá pra ter, tem que ter alguns. Minha última aqui. Que profissão você não levaria a jeito? O que você acha assim? Tipo assim, não dá pra mim. Advogado. Advogado? Também. Nem fudendo. Nem fudendo. Mentira, sério? Faça. Tipo assim. Estou na faculdade. Vocês dois? Pô, menti a profissão dos hostes do podcast, pô. Não sabia isso, não? Não, eu não sabia, mano. Não, eu tenho zero interesse em seguir qualquer coisa do direito. Aqui é profissão. Mas eu não, sabe por quê, cara? Não fazia nada relacionado com direito. Mas eu vou explicar o porquê. Eu tenho uma parada que tipo assim, eu dou um valor do cacete pro tempo. Pra o que que eu tô fazendo, se eu tô colocando meu tempo num bagulho que gera valor. Que tipo, que seja relevante eu gastar meu tempo. Entendeu? E aí eu fico pê da vida com burocracia. Ah, vai. Irmão, se tem uma parada que me deixa puto, é tipo, tá fazendo algo que não precisaria existir. Tá ligado? Pô, você vai num correio, num negócio da vida. Caraca, você tem que fazer uma assinatura, é dupla autenticação e tem que protocolar lá em, porra, mogi. Tá com a faldinha, amorosidade do sistema atrapalha, porra, a vida de sociedade. Não, porra. E lá em Quartiz então, porque eu não ia fazer, não. Você tem que protocolar o documento lá em cruzeiro e aí tirar uma cópia autenticada em volta redonda. Pô, assim, caralho. E tipo, tudo isso é desnecessário, tá ligado? Quato, uma hora de viagem. Se tivesse uma, tipo, se tivesse um sistema mais otimizado, ou até se as pessoas tivessem mais confiança, se não existe, se fosse um lugar mais confiável. Tem até uma parada que mostra isso, tem um estudo que mostra que quanto mais, quanto menor é o nível de confiança do povo, de uma população, maior tende a ser os gastos e menor tende a ser o sucesso financeiro do país. Então, tipo assim, quanto mais desconfiado o povo é, mais ferrado economicamente é. É um dos sinais do Brasil. Sim. Pô, não existe... Tem coisas que só existem no Brasil, pô, tá ligado? Não tem... Procon. Procon, pra gente, é comum. Procon não é uma parada que existe em outros países. Tá ligado? É serviço bom. A galera vai, serviço ruim, ninguém consome. Acabou. Você não precisa de alguém pra defender, tá ligado? Mas, tipo assim, tem umas coisas que são burocracias, que acabam surgindo, que eu fico indignado em gastar tempo. Então, mano, se eu fosse um delegado, um advogado, que precisasse protocolar o negócio no site lá, aquele negócio... Nossa. Não é impossível. Eu ia ser muito puto. Eu ia ser muito revoltado com a vida. A gente faz também. Eu não tenho interesse nenhum em seguir nada direito. Eu entrei e percebi depois. Mas... Paciência agora também, né? Não, eu sou... Mas, tipo assim, é uma parada necessária, né? Mas, pra mim... E uma outra, só pra gente finalizar, que não tem nada a ver com o que a gente tá conversando. Mas, uma viagem que você não fez ainda, que você gostaria de fazer? Que eu não fiz... Deixa eu pensar. Tá na sua lista aí. Eu tenho algumas na lista. Eu acho que uma das principais é a Índia. Índia? Por quê? Por conta da... Seu professor lá? É. Por conta... Não só do meu professor, mas por conta da cultura. Sabe? Uma cultura diferente. Sabe? Querer conhecer, tipo assim, como os caras pensam, como eles vivem. É uma parada muito diferente. Entendeu? Entendi. E você fez uma também que foi foda pra Amazônia, né? Não fez? Pra mim foi a melhor viagem da minha vida. Mas foi por conta disso, tá ligado? Porque os caras pensam... Pô, beleza. Você ir pros Estados Unidos, pra Europa... É maneiro. Mas, tipo assim... Os caras pensam muito diferente. Você já cresce ali intelectualmente. Mas, um diferente ainda dentro meio que dos limites do... Como que a gente pode dizer? Do nosso limite da ética. Sabe? Que a gente tem ali um padrão de comportamento. Quando você vai pra um outro lugar desse, igual na Amazônia, igual na tribo lá... Irmão, o jeito que os caras pensam é completamente diferente do que a gente imagina. É um... Sai tanto da caixinha, sai tanto da barra, assim... Que é difícil a comunicação, não pelo idioma, mas pela forma de ver o mundo. Entender. Tá ligado? Mano, eu não vou esquecer. Tem parada que eu não vou esquecer nunca, pô. Eu quero muito ir pra lá, cara. Muito, muito. Cara, teve uma... Você fez o quê? Você foi, tipo... Você fez todo aquele... Porque tem vários tipos de viagens. Sim, sim. O que eu fiz foi o seguinte. Essa lá, ela não é uma tribo. Que eu fui, não é uma tribo. É uma comunidade indígena. O que isso significa? É uma galera de várias tribos que se reuniram nessa comunidade. Porque as tribos meio que vão acabando. Porque não consegue se sustentar economicamente. E pela... Muito, muito da população indígena acaba indo pra Manaus. Então, as tribos acabam minguando. Então, não tem uma grande tribo, tipo, muito acessível. As tribos... Tem alguma muito distante de Manaus, mas não é uma grande tribo igual existia. Tem algumas na fronteira entre Brasil e... É, que aí tem mais, realmente, tribos consolidadas. Mas as comunidades indígenas, como funciona? Basicamente, tem índio de várias tribos diferentes, várias etnias diferentes, que estão ali no mesmo lugar, em uma mesma comunidade, mas próximo de Manaus. Por quê? Porque eles conseguem manter todos os costumes que ele tem e, ao mesmo tempo, eles conseguem um apoio econômico, tipo, da população de Manaus através do turismo. Então, é a forma otimizada que os caras encontraram de conseguir manter a cultura, mas também não ficar isolado do mundo, tá ligado? Entendi. Mas ficam, de certa forma. Tipo, quando eu fui lá, não tinha energia. Eles estavam colocando energia, entendeu? Caralho. Eles estavam, tipo, colocando energia na parada. Então, eles têm muito pouco acesso. Mas, tipo, eles conseguem ganhar a grana deles com o turismo. E aí, o que eu fui, tipo... Essa comunidade indígena, você pode ir só pra passar lá? Você passa lá com um grupo de passeio e conhece só? Ou você fica alguns dias? Que foi o que a gente fez. A gente ficou três dias lá. Eu e meu irmão. E aí, é massa. E aí, é massa. Porque você... É, aí é imersão. E é louco. Porque, tipo assim, quando você fica três dias... Eles têm uma apresentação de dança pra quem passa lá. Ah, vende um colarzinho. Então, eles já meio que tem um teatro pra quem tá chegando lá. Teatro no sentido assim. É o que eles são, mas é mais direcionado pro turismo. Quando passa lá. Quando você passa, tem um tour de um barco famoso lá em Manaus. Que vê o Boto, vê a Vitória Regia e passa em uma comunidade indígena. Tipo isso. E aí, nesse tour, eles são aquilo. Quando acaba essa porra, eles tiram aquele negócio. Os caras não ficam dançando o dia inteiro, pô. Aquilo não existe. Não é desenho animado, tá ligado? Eles ficam fazendo dança da chuva. Aí, eles viram normal, pô. Eles viram gente normal, obviamente, o que são. E aí, pô, vão caçar. Vão botar armadilha pra cacete, pra pegar parada. Vão, pô, catar açaí pra fazer o negócio. Vão preparar as comidas. As mulheres vão preparar as paradas, cuidar dos filhos. Tipo, aí começa tudo com foda normal. A gente ajudava, tipo assim. Eles botavam a gente pra ajudar pra fingir que a gente tava ajudando. Porque, pô, os caras sabem muito fazer os bagulhos. Mas, tipo assim, a gente acompanhou no tour que os caras colocam as armadilhas. Eles fazem um tour todo dia, tipo... É, eles recolhem... Pô, eu comi muito açaí lá, irmão. Eu gosto muito de açaí. Eu só comi açaí no lugar. Só que era puro mesmo. Não era esse açaí e Nutella que a gente come, não. Açaí puro? Cara, bom não é. É, porque, tipo assim... Porque é quente e não é doce. Não tem gosto. Açaí não é doce. Não. É igual cacau, mano. É, açaí não é doce. O que a gente come aqui, no sudeste, é sorvete de açaí. Pô, os caras colocam xarope de Guaraná lá, fica docinho, fica coisa linda. Leite de pó e jujuba. 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 Botou o jujuba na açaí, irmão. É crime. Eu parei de falar. Mas lá é um bagulho, tipo, sem gosto. Não é salgado nem doce. Tanto que eles usam em prato salgado. É muito comum lá comer... Caralho. É, eles comem... Lá no norte eles comem muito. Consomem açaí, tipo, junto com comida. Açaí com farofa. É normal. Eles comem também com comida salgada. Bizarro. Eles comem muito mais com comida salgada do que com... 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 Com doce. Na geladeira, na parada. Então é uma pasta quente, sem gosto. Mas se ainda tinha o gostinho da açaí ali no fundo. Eu gosto pra caralho de açaí. Era melhor comer isso do que comer formiga, pô. Os caras faziam formiga frita lá no bagulho. Mas experimentou as paradas? Experimentei tudo, experimentei tudo. Ah, experimentar. Mas é bom, mano. Tudo é bom, mano. E era muito peixe, né, mano. A dieta dos caras é com base em peixe. Pô, peixe é bom pra cacete também. Passei bem lá. Comi. E pra finalizar, uma que eu não fiz ainda em nenhum episódio. Pensei agora em falar. Aí você fica à vontade. Qual que é o seu maior medo? Cara, eu acho que tá diretamente ligado à família também. Isso que a gente acabou de falar. Perder alguém querido da família, sabe? Acho que esse é o maior medo. Acontecer alguma coisa com as pessoas que são prós, que eu gosto. Eu perguntei assim, porque eu vi uma do negro falando. Que o dele era, tipo, morrer sozinho. Mas não morrer sozinho, tipo, de estar sozinho na hora que você tá morrendo. Mas de não ter conseguido construir algo ao entorno que pudesse confortar esse momento. Dele ir tranquilo. Não, é muito alinhado com o que eu falei, tá ligado? Não, faz sentido falar de família. Disso de, tipo, se sua prioridade, irmão, se você falasse assim, ah, qual é o seu sonho? Como você se vê daqui a 10 anos? Eu citasse pra você só falar assim, ah, investidor de verdade com 100 mil alunos. Mano, vida vazia da porra, tá ligado? Não faz sentido. Então, óbvio que a parte profissional é massa e que, pô, é o que eu amo fazer e que tem algo por trás disso, então. Mas, pô, tem coisa muito maior, né? E eu acho que isso tá muito ligado. Se tem uma mensagem final, assim, dos, em relação ao investimento, é que investir é pra isso, cara. Tipo assim, investimento é exatamente pra você conseguir proporcionar pras pessoas que você gosta uma vida melhor, maior segurança financeira, maior conforto financeiro, você conseguir, porra, negar um, ah, você vai ter um aumento aqui, mas você vai precisar trabalhar mais sábado e domingo. Pô, se o cara tem um dinheiro ali que gera uma renda passiva porque você tem um patrimônio irrelevante, vai falar assim, cara, não, sábado e domingo é do meu filho, tá ligado? Finalizando agora, né? Fechamos a propaganda. A câmera já finalizou. Mas era isso que eu tava falando, cara, que tipo, investir é exatamente pra isso, cara. Eu falo que investir é pra você conseguir usar o tempo, o seu tempo com as coisas que realmente importam da vida. Então, mano, investir não é uma parada pra você ficar o dia inteiro olhando aquele negócio e vendo, não, cara, é exatamente esse poder dos investimentos, ele é exatamente te dar tempo. Você gastar pouquíssimo tempo pra pegar parte do seu dinheiro, investir, gerar uma renda passiva com isso e essa renda passiva te possibilitar usar o tempo da sua vida com as coisas que realmente importam. Você ficar mais com o seu filho, você conseguir ficar, que nem eu tava falando, recusar. Porra, se você tem uma renda passiva ali que te dá um montante lá, 2 mil por mês de renda passiva, que você acumulou ao longo do tempo. Cara, se o cara chega e te oferece um salário de 2 mil e fala, ó, te dou um aumento de 2 mil pra você trabalhar sábado e domingo. Você fala, não, porra, sábado e domingo é dia de ficar com meu filho, é dia de sair com a minha mulher, então não vou me propor a isso, sabe? Então, o dinheiro, o investimento, ele te dá esse poder. A renda passiva te dá esse poder de você realmente tomar as escolhas, de poder tomar as escolhas da sua vida e usar o tempo para as coisas que realmente importam. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Tamo junto e abraço. Tchau, tchau! Tchau tchau! Osóbитесь. Obrigado.